Salve, salve! Esse aqui é o primeiro e provavelmente último podcast de História Pública por demanda popular. Hoje a gente vai abordar o tema do Maoísmo. Pra quem não sabe, os temas aqui do canal são abordados a partir de votações do Apoia-se. Então se você tem interesse em votar em alguma temática que você gostaria de ouvir aqui no canal, considere apoia.se barra História Pública. Com uma doação de R$8,00 você já adquire o direito de votar numa temática previamente escolhida. E esse mês a temática que foi escolhida, como eu já disse anteriormente, foi o Maoísmo. E como o meu conhecimento sobre o Maoísmo é muito raso e insuficiente, eu tomei a liberdade de convidar um estudioso da área que manja muito mais do que eu e que, de maneira muito solista, aceitou o meu convite. E nós temos aqui o nosso convidado hoje, o João Pedro. Então, João Pedro, por favor, apresente-se. Gostaria de estar cumprimentando aí todos os ouvintes da live, e gostaria de estar cumprimentando e agradecendo ao Ian, a História Pública, pelo convite, para que possamos estar conversando um pouquinho sobre o Maoísmo, teoria marxista, como que se organiza o movimento Maoista atualmente. Gostaria de me apresentar, então. Eu sou o João Pedro. Eu estudo Maoísmo, marxismo, enfim. Vamos começar, então. A gente organizou hoje, em dois blocos, o nosso podcast. E o primeiro bloco será o panorama histórico. O segundo bloco será o panorama teórico. Para ficar mais claro, a gente organizou em forma de perguntas. Eu selecionei algumas perguntas para fazer ao nosso colega João Pedro. E vamos começar do começo, então, né? Então, João, o Maoísmo surge inicialmente com a China liderando o bloco antirevisionista na década de 60. Quais foram as razões históricas para o surgimento de uma linha antirevisionista no movimento comunista internacional? Bom, a linha antirevisionista e todo aquele movimento de debates entre os países e partidos comunistas que surgem nos anos 60 e 70, ele surge a partir da formação do que se chamou na época de revisionismo moderno. Na visão maoísta, o revisionismo moderno, ele começa a aparecer desde a Segunda Guerra Mundial, começa a se desenvolver no movimento comunista internacional. Inicialmente representado por Broder, que era o secretário do Partido Comunista dos Estados Unidos, e posteriormente vai se expandir para o Partido Comunista da Itália, contra o Gliatti, na França, contra o Tores, e posteriormente até na própria Iugoslávia, já como um país socialista, mas o revisionismo vai influenciar ali principalmente a liderança de Tito. Essa forma de revisionismo nessa época de Segunda Guerra Mundial e um pouco posteriormente, ela não era sintetizada, ela não era muito bem delimitada, mas ela trazia algumas noções de que era possível, a partir da conjuntura internacional, consolidar o socialismo de maneira eleitoreira, de maneira pacífica, como eles propunham. Isso girava principalmente em torno da ideia de fazer uma união nacional entre os partidos comunistas, o movimento operário com a burguesia, com a classe dominante, a fim de combater o fascismo. O fascismo era entendido na época como o movimento mais perigoso, mais reacionário, então cabia aos partidos lutarem por um governo de coalizão, uma união nacional entre os reacionários e o movimento operário, para combater o fascismo. Isso era entendido já na época como um desvio à direita, do que seriam as teses do Sétimo Congresso da Comunitarnia, em contraposição, por exemplo, ao que foi feito na China, pelo Partido Comunista da China, onde eles efetivamente, aplicando a política da Frente Única, eles chegaram a tomar o poder, ao invés de construir governo de coalizão ou coisa do tipo. Mas enfim, isso foi uma linha que começa a se desenvolver na época. Durante os anos 50, dentro da União Soviética, após a morte de Stalin, tem uma luta interna muito dura dentro do Partido Comunista da União Soviética. Essa luta não teve participação do próprio partido, na maior parte do partido, ela era limitada ao secretário do Comitê Central e nem teve participação das massas populares. Foi um debate muito restrito ao pequeno círculo do Comitê Central. E, nesse contexto, há um golpe de Estado, liderado pela linha de direita, representada por Nikita Khrushchev, contra a linha de esquerda do partido na época. A primeira etapa desse golpe dá com o assassinato de Lavenderia, em 1953, que na época ele era tido como um dos maiores representantes da linha de esquerda do partido. E a segunda etapa se dá com a aprovação das teses do XX Congresso e a posterior deposição dos outros membros da linha de esquerda, em especial Molotov, Malenkov e Kaganovich, que eram os principais, digamos assim, estalinistas do PCOS. Todas essas etapas tiveram uma grande participação do Exército Vermelho, porque ele foi corporativizado pela linha de direita, ele foi corporativizado por Khrushchev, de forma que ele influenciou muito na decisão de expulsar os membros e de seguir a linha que Khrushchev defendia. E é dito golpe justamente porque não seguiu uma linha partidária de centralismo democrático, como é entendido dentro do leninismo, mas sim com a utilização do Exército e da Força Militar. Bom, pois bem, a partir da aprovação das teses do XX Congresso, é o que se dá a síntese do revisionismo moderno, que é o que o presidente Mal vai, resumindo, vai chamar de dois todos na política interna e três pacíficas na política externa. Então, na política interna. Segundo Khrushchev, a luta de classes já havia acabado na União Soviética. Então, o PCOS não era mais o Partido Revolucionário do Proletariado, e sim o Partido de todo o povo, porque se não há classes, então ele representa o povo inteiro. E a mesma coisa, ao invés de uma ditadura revolucionária do proletariado, a União Soviética se torna um Estado de todo o povo. Basicamente, ele nega que a luta de classes continue sob o socialismo e, a partir disso, constitui os dois todos que são falados. E as três pacíficas na política internacional. Segundo Khrushchev, com o surgimento da bomba atômica e o desenvolvimento do socialismo no Soviético, que para ele já estava quase atingindo o comunismo, deveria haver uma coexistência pacífica entre o socialismo e o imperialismo a fim de evitar competências internacionais. Os partidos comunistas do mundo inteiro deveriam lutar por implantar o socialismo a partir da transição pacífica, então aí a segunda pacífica, que basicamente se resume em participar das eleições, tirando o contexto de luta armada, que era posto anteriormente pela Comintern, e que o socialismo derrotaria o capitalismo por meio da emulação pacífica. Ou seja, não haveria um conflito entre capitalismo e socialismo, mas sim os capitalistas seriam convencidos de que o socialismo era um sistema superior, de maneira a emulação pacífica e obrigando a ceder, a deixarem de ser capitalistas. Todas essas teses foram acompanhadas de uma negação absoluta do papel de Stalin, tanto na construção do socialismo, quanto na vitória na Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Bom, essas teses vão, como era de se esperar, influenciar absurdamente o movimento comunista internacional. Na própria União Soviética, você tem, primeiro, reformas de mercado que são implementadas, visando consolidar ainda mais essas teses do 20º Congresso, muito antes, inclusive, do próprio Gorbachev. Essas reformas foram chamadas de reformas de Kossiguim, elas foram implementadas um pouco depois de Kossiguim sair do poder, mas seguiam acompanhando basicamente essa sua linha, que, entre outras coisas, tiravam o controle social da mais-valia pelos trabalhadores. Então, por exemplo, na época da União Soviética, no tempo de Stalin, você tinha, ainda que de maneira indireta, o controle dos trabalhadores, dos sindicatos da mais-valia. E aqui, com as reformas de Kossiguim, isso acaba. Os preços são determinados de outra maneira. Isso, na visão maoísta, se inicia a restauração capitalista na União Soviética. Além disso, após esse período em que tem esse início, essa restauração, a União Soviética também passa a exportar capitais para os países de terceiro mundo, especialmente aqueles que haviam passado por revolução socialista. O que acaba convertendo eles, na visão maoísta, em semicolônias independentes da Rússia. Os partidos comunistas, progressistas, do mundo inteiro, passam a focar a sua luta em conquistas e cargos parlamentares. Então, apoiando governos reformistas, que eram vícios como da burguesia nacional. Então, por exemplo, a gente teve aqui no Chile, os comunistas apoiavam o Allende, e no Brasil, o PC brasileiro, que a gente vai comentar posteriormente, apoiava o governo João Lular, o Sukarno, na Indonésia, era apoiado pelos comunistas na Indonésia, e assim por diante. Era a aplicação da transição pacífica no contexto de cada país. Obviamente, todos esses partidos, como a gente sabe, foram terrivelmente massacrados após golpes militares. Acho que todos que eu citei, ocorreu esse processo. Enfim, na contramão desse processo, a gente vai ter vários partidos comunistas do mundo todo, inspirados principalmente pela China e pela Albânia. A China governada pelo presidente Mao Tse-Tung, e a Albânia pelo presidente Enverodja, que vão iniciar o grande debate, que foi uma das maiores disputas ideológicas dentro do movimento comunista internacional até os dias de hoje, onde foi demarcada essa linha entre marxismo-leninismo e revisionismo moderno. Então, antes da gente falar de maoísmo, sequer, a gente tem que pensar que na forma embrionária, ele surge como uma defesa do marxismo-leninismo contra o revisionismo, apenas depois que ele vai se desenvolver de uma maneira mais acentuada. Então, Mao categorizou a União Soviética como um país capitalista de Estado, devido às reformas de mercado que foram implementadas, social-fascista, por conta da repressão contra a linha de esquerda, tanto no partido quanto na sociedade, que se opuseram às políticas de Khrushchev, e social-imperialista, tanto por conta da exportação de capital para os países semicoloniais, mas também pela questão da repartilha do mundo junto com a imperialismianca, porque a União Soviética não mais apoiava processos revolucionários, mas sim tinha aquela questão de expandir a influência soviética, como Brezhnev gostaria, ponhando líderes reformistas, nacionalistas e assim por diante. E aí vem o passo além. Mao quis compreender por que que houve a restauração do capitalismo na União Soviética, por que que a linha de esquerda, por que que as massas não conseguiram reverter o revisionismo de Khrushchev e de Brezhnev. Esse estudo aprofundado, ele vai dar origem ao que se chamou de pensamento Mao Tse-Tung, que além de ser o pensamento guia da Revolução Chinesa, ou seja, ser a aplicação do marxismo na China, ele representava, na visão dos maoistas, claro, as contribuições universais para o marxismo-leninismo, formando a linha de esquerda no Movimento Comunista Internacional. Porque ele tentava responder aquelas perguntas de por que que o capitalismo foi restaurado, por que que a linha de esquerda não conseguiu responder essas questões, enfim. Era como uma forma de complementar o marxismo-leninismo. Isso diferenciava ele, por exemplo, do Enverroja, que ele se limitava só a defender o marxismo-leninismo de maneira ortodoxa. E ele não se preocupava em querer entender os erros que foram cometidos na própria União Soviética e assim por diante. Posteriormente, o Soeim vai se converter, inclusive, numa defesa dogmática, como a gente vai poder ver. Bom, inspirados pelo pensamento Mao Tse-tung, vários partidos comunistas na época iniciaram revoluções guiadas por essa ideologia, com destaque para a Índia, Filipinas e Turquia. Entretanto, como a gente sabe, vai ter um golpe de Estado na China também. Em outubro de 1986, a linha de direita após a morte de Mao derruba a linha de esquerda também por um golpe de Estado, que a gente pode aprofundar melhor depois. E bom, após a morte do presidente Mao e a restauração do capitalismo, tanto na China quanto na União Soviética, isso marcou uma derrota muito grande no Movimento Comunista Internacional. E todos esses partidos que se inspiravam no pensamento Mao Tse-tung, eles começaram a passar por crises. Problemas sérios, principalmente os que não estavam em guerra popular, porque esses não tinham uma base prática tão sólida, mas os que estavam em guerra popular também, os que estavam em processo revolucionário. Porque, bom, como é que a gente vai combater o revisionismo agora se a própria China é revisionista? Qual que é o nosso modelo agora? E isso foi um período bem difícil para esses partidos. E afinal, o que fazer diante da ascensão do revisionismo e da destruição do socialismo que ocorre nos anos 80, principalmente. O pensamento Mao Tse-tung era suficiente para superar esses problemas? Como que eles iam continuar defendendo a Revolução depois de tantas derrotas? E é nesse contexto de refluxo da Revolução Mundial, de destruição do socialismo por todo o mundo, que, a partir da Revolução no Peru, que se inicia em 1980, e do primeiro congresso do Partido Comunista do Peru, que vai ser em 1988, que vai se consolidar a síntese do Maoísmo, o Maoísmo como ideologia, não como contribuições só do marxismo-leninismo, assim como é enxergado a terceira e superior etapa do marxismo, sendo assim, marxismo-leninismo-Maoísmo. A partir desse contexto, então, que vai, de refluxo, como eu comentei, que vai ter esse processo de formação ideológica. Perfeito. Então, indo para a segunda pergunta, e já pegando o gancho, o Maoísmo, como você disse, é entendido pelos militantes como a terceira e superior etapa do marxismo. Marxismo-leninismo-Maoísmo. Então, o que exatamente significa isso? E isso se diferencia de maneira substancial ao que a gente estava chamando de pensamento Mao Zedong da década de 60? Certo. Para começar, então, na visão maoísta, a gente tem que dizer que o Maoísmo, ele não existia antes de 1988. O nome Maoísmo, o título, digamos assim, que algumas organizações utilizavam já, ele era utilizado para representar o pensamento Mao Zedong ou a posição pró-China dentro do grande debate. Então, os partidos que se aliavam com a visão chinesa se auto-denominavam maoístas. Então, existe uma diferença qualitativa, sim, nesse caso, entre o que seria o maoísmo, que é feito após 1988, e o pensamento Mao Zedong. Mas, então, para a gente explicar o que é maoísmo, vamos explicar primeiro como que é entendido o marxismo nesse contexto, para afirmar a necessidade dessa síntese. Então, ainda que o marxismo seja composto de três partes constitutivas, no caso, economia política, filosofia e socialismo científico, em seu conjunto, ele é uma ciência. O método investigativo, o materialismo histórico, é uma ciência. Por quê? Porque ele se enquadra em todas as definições do que é uma ciência contemporânea. Então, ele fornece explicações naturais para fenômenos naturais, ou seja, explica o fenômeno histórico-social a partir de categorias históricas sociais, sem se utilizar de metafísica, idealismo, e assim por diante. Ele hipotetiza uma lei geral de movimento para explicar o desenvolvimento material, ou seja, adulto de classes como motor do processo histórico, como a lei de desenvolvimento da história. Ele é aberto para desenvolvimentos futuros, então ele não é dogmático, ele não é preso na própria teoria. E, por fim, o principal critério, ele é testável e falseável. Você pode, digamos assim, testar em laboratório. E já explico melhor como é que isso seria. Tomando o processo histórico e a sociedade como laboratório de verificação e falseamento de teses, ou seja, a capacidade de uma teoria de explicar a realidade e transformar a realidade, a gente pode separar a partir dos fracassos e sucessos das experiências revolucionárias na história que havia incorreto, não replicável e, portanto, não científico. E aquilo que era correto, replicável, universal e, portanto, científico. Aquilo que se apresenta como correto, mas apenas para determinada região e período específico é chamado de pensamento guia, ou seja, é a adaptação do geral ao particular, dos princípios universais científicos às particularidades locais. E, além disso, quando uma ciência atinge limites na explicação ou resolução de determinados fenômenos, mesmo após um longo acúmulo quantitativo na mesma, é necessário estabelecer um novo terreno teórico, um novo paradigma, que seja, um salto qualitativo superior ao terreno anterior, ou seja, superando aquilo que era posto anteriormente, mantendo uma relação de continuidade com seus acertos e ruptura com seus equívocos. Então, o marxismo preliminista ou o marxismo ortodoxo, como nos chamam, a obra de Marx e Engels, ela trouxe as seguintes contribuições para o movimento revolucionário. Ela forneceu a primeira análise científica do capitalismo, a identificação da luta de classes como motor da história e o papel do proletariado enquanto agente histórico revolucionário capaz de destruir o capitalismo. Essas conclusões só foram possíveis a partir de um amplo leque de conceitos científicos que eu não vou chegar a explicar aqui, mas é em relação à teoria do modo de produção, toda a análise de Marx sobre a economia política burguesa e assim por diante. Mas essas são as principais contribuições que ele traz para nós. Entretanto, quando o marxismo preliminista, mesmo com todo seu acúmulo de teoria, ele não havia dado respostas científicas para a construção de uma estratégia revolucionária bem sucedida, não tinha dado uma compreensão aprofundada sobre o caráter de classe do Estado e o seu papel na sociedade socialista e por isso ele atingiu seus limites. Nesse contexto, a ruptura. O triunfo da Revolução de Outubro e o advento do leninismo, sintetizado por Joseph Stalin, traz um novo terreno teórico para a ciência revolucionária, que as principais contribuições são a conclusão de que o socialismo só pode ser estabelecido por um partido revolucionário de vanguarda do proletariado, guiado pelo centralismo democrático, que instituiu uma ditadura do proletariado para suprimir a burguesia enquanto classe, até que se tenham condições para atingir o comunismo e que agora o capitalismo se encontra na etapa imperialista. O leninismo, antes da própria Revolução de Outubro, era tido apenas como pensamento lênio, ou seja, uma adaptação marxista para a realidade da Rússia, além de se alinhar esquerda no debate internacional contra Berstein, Kautsky, segundo internacional e sempre o diante. No entanto, após ser sintetizado por Stalin e replicado em um sem número de países de maneira bem sucedida, e após a Segunda Guerra praticamente um terço do planeta se tornou marxista-leninista, tornou-se então assim a segunda e superior etapa até então do marxismo, o marxismo daquele tempo, portanto. Para efeito de comparação, então, e aqui vem uma questão fundamental, que os maoistas entendem que não existem vertentes do marxismo, por que isso ocorre? Porque sendo o eixo do marxismo uma ciência, se você aceita uma teoria que não é ciência, deixa de ser marxista. Então, no Schemburgismo, o Trotskismo, o Conselismo, eles jamais atingiram a categoria de ciência ou de etapas superiores do marxismo porque as teses não puderam ser testadas ou quando foram testadas fracassaram, não deram certo em lugar nenhum do mundo, a nível prático mesmo, eu comento. E o mesmo vale para pensamentos guias que triunfaram em seus países, mas acabaram não trazendo contribuições universais para serem replicadas em outros locais. E aqui eu não estou comparando, obviamente, o Luxemburgismo com o pensamento guias, porque o Luxemburgismo, o Trotskismo, eles não eram aplicações criadoras do marxismo particular, mas sim visões incorretas mesmo. O pensamento guia que eu me refiro, por exemplo, ao pensamento roxin, digamos assim, seria a aplicação do marxismo-leninismo à realidade vietnamita, que para eles fazia muito sentido a nível local e particular do Vietnã. Então, como já descrito anteriormente, entretanto, na primeira pergunta, o próprio leninismo não apresentou respostas científicas para impedir o processo de corrosão pelo revisionismo na maior parte dos partidos comunistas. Os processos contra-revolucionários triunfaram em todos os países socialistas do mundo, como ocorreu nos anos 80, principalmente. Numa análise mais profunda, é até possível perceber que os partidos de título no início, no decorrer do tempo, qual que era o principal problema deles? Eles acabavam se descolando das massas, se burocratizando os métodos de resolução dos problemas sociais e se dava de cima para baixo, sem corresponder necessariamente aos anseios da classe revolucionária ou das massas populares. E as massas, por sua vez, ficavam alheias à luta partidária com isso. Se elas não estavam trabalhando firme na própria construção dessas políticas e de como o partido deveria conduzir a sociedade, então, elas meio que se alienavam na própria luta política. Isso abria espaço para que tendências revisionistas, direitistas e assim por diante, usurpassem a direção do partido. E sem a consciência e a luta de massas para impedir essa usurpação, esses revisionistas destruíam o socialismo de dentro para fora. Stalin e a linha de esquerda, por exemplo, do PCOS, lutaram para que a linha proletária prevalecesse. Só que eles não tinham também uma compreensão correta do que estava acontecendo, eles não entendiam exatamente o que era o revisionismo do partido, a via de regra era entendida meramente como uma questão de sabotagem externa, não uma luta interna própria mesmo, mas isso vai ficar desenvolvido posteriormente. Eles ignoraram a questão da continuidade da luta de classes dentro do socialismo e da luta partidária e acabaram por fracassar. E a partir disso, o leninismo atinge seus limites e há uma nova ruptura. No caso, o triunfo da Revolução Chinesa e o advento do maoísmo, sintetizado aí pelo presidente Gonzalo, Abimaiu Guzman, traz um novo terreno teórico para essa ciência, cujas principais contribuições são a conclusão de que a luta de classes continua sobre o socialismo, que o partido do proletariado deve se tornar o partido de massas e ser responsabilizado e fiscalizado por aqueles que afirma representar, ou seja, as massas mandam no partido e não o contrário, que a luta entre revisionismo e marxismo se dá dentro do próprio partido como uma expressão da luta de classes e que a guerra popular prolongada contrário de uma insurreição espontânea ou mero guerra de guerrilhas pura é a estratégia revolucionária dos povos de todo o mundo. Essas contribuições, assim como nos casos anteriores, também tiveram vários conceitos científicos que chegaram nessas conclusões que a gente vai desenvolver posteriormente que são os três instrumentos ou três varinhas mágicas da revolução, a linha de massas, a nova democracia e o capitalismo burocrático, a guerra popular prolongada, a teoria da contradição, a revolução cultural e a luta de duas linhas dentro do partido. Esses conceitos vão ser desenvolvidos melhor depois. Para concluir, então, vamos voltar ao início da fala. O maoísmo não existia antes de 1988, ano que foi publicado o texto, o documento mais importante para os maoístas, que é o sobre o marxismo e o leninismo-maoísmo de autoria do presidente Gonzalo e do Partido Comunista do Peru. O maoísmo, entre aspas, era, antes, só um pensamento do Mao Tse-Tung, uma adaptação do marxismo-meninismo para a realidade da China e era a linha esquerda do debate internacional na defesa contra o Revisão Moderno, que era a posição mais correta na época, mas se mostrou insuficiente, porque o conteúdo dela era limitado a textos e falas do Mao e de outros integrantes do PCCH, alguns dos quais, depois do golpe de 76, até foram provados revisionistas. Então, era um conteúdo até que não era muito conciso em si. E, no entanto, após ser sintetizada e estar sendo replicada em vários países de maneira bem-sucedida, e aqui, nomeadamente, o Peru, a Índia, as Filipinas e a Turquia, ele torna-se, assim, para os maoístas, a terceira e superior etapa do marxismo, o marxismo de nosso tempo. Por isso que existe aquela frase, muitas vezes incompreendida, que é fora do maoísmo não há marxismo. O que significa essa frase? Porque se o contrário fosse verdade, se fora do maoísmo existisse marxismo, então o marxismo ainda estaria preso a terrenos teóricos ultrapassados. Se você pudesse ser, por exemplo, marxista sem ser leninista ou leninista sem ser maoista, você estaria preso a uma realidade que já foi superada, a uma coisa que já foi desenvolvida. E, portanto, ele perderia o seu caráter científico. É semelhante, por exemplo, para quem acompanha a questão da física, da mecânica, você negar Einstein para afirmar Newton apenas, como se não fosse uma continuidade de ruptura entre os dois. Então, você ficar só defendendo aquilo que Newton fez, mas ignorar as contribuições de Einstein e seria mais ou menos a mesma coisa nessa visão de ciência. Nessa concepção, então, todo o movimento comunista internacional é formado de partidos maoístas, de movimentos maoístas. E todos os demais partidos que se reivindicam comunistas, progressistas, ou o que seja, não fazem parte desse movimento. São, nessa visão, revisionistas. Então, quando a gente fala, essencialmente, de MCI, de movimento comunista internacional, a gente fala de maoísmo. Então, é possível até citar diferenças nominalmente teóricas entre o pensamento Mao Tse-Tung e maoísmo, só que, para ficar claro, basta dizer que o maoísmo, ele tem aqueles aspectos que são considerados científicos e universais por mal, enquanto várias teses do próprio pensamento Mao Tse-Tung e a ver de regra foram descartadas. Então, por exemplo, isso aqui não é nenhum consenso, mas a ver de regra quase hoje não se usa mais a questão da teoria dos três mundos, que Mao citou uma única vez na vida lá numa conversa com o líder africano, que é uma das teórias mais polêmicas de Mao, várias pessoas acusam ele de ser revisionista por conta disso, mas na prática não é muito utilizada a teoria dos três mundos atualmente na forma que Mao colocou. Então, enfim, era mais ou menos isso, essas principais diferenças e é isso que constitui o maoísmo, como entendido pelos maoístas. Pois bem, então, indo para a nossa próxima pergunta, como é a presença então do maoísmo no movimento comunista internacional atual? E uma pergunta que é feita com muita frequência, você disse que o presidente Gonzalo foi a pessoa que sintetizou o maoísmo, então a gente pode dizer que maoísmo, hoje, na maneira como ele é empregado, ele é sinônimo de pensamento, Gonzalo? Então, para falar disso, vamos comentar então sobre as revoluções que foram inspiradas pelo pensamento do maoísmo até a fundação do maoísmo, porque é muito importante para ter em mente a luta que se desenvolve atualmente. Então, nobeadamente, na Índia, nas Filipinas e na Turquia. Na Índia, a Revolução Indiana foi iniciada no ano de 1967 durante o levante camponês da vida de Nashabauri em Bengala Ocidental, foi organizada pelo Sharuma Jundar, que foi o maior líder comunista indiano até então, e a linha de esquerda do Partido Comunista da Índia Marxista, como era chamado. Foi um levante que foi severamente reprimido, as massas camponesas foram violentadas, e como o resto do partido meio que condenou o levante, começou a escantear o Mahjundar e os outros militantes, ele vai, em 1969, refundar, então, o partido sob o nome de Partido Comunista da Índia Marxista e é isso que se entende por reconstituição do partido, reconstruiu o partido em torno de uma alta ideologia, ele rompe com o partido anterior que seguiu o reduzismo moderno e funda, então, esse partido orientado pelo pensamento do alto setor e que vai se tornar a vanguarda do povo indiano naquela época. Após anos de conflitos, combates, contra a repressão, o Charu é assassinado em 1972 e o partido agraba se dispersando em inúmeras correntes e frações por toda a Índia. Isso foi um capítulo negro, é assim que é descrito pelos comunistas, foi um capítulo negro no movimento revolucionário indiano, porque surgiu dezenas de grupos autodenominados nashalitas, isso era como a mídia burguesa chamava os comunistas que vieram do levantamento da Chabaury, que controlavam pequenas áreas do território indiano, mas em constante conflito com os demais grupos por considerá-los revisionistas, além de sofrerem profundos abates pela repressão, como não tinha uma unidade. Apesar disso, esses grupos, alto que tudo indica, eles aplicavam corretamente o que nós vamos desenvolver melhor depois a linha de massas, porque eles tinham grandes bases populares, mesmo cada um na sua área, as pessoas daquela área defendiam bastante eles. Existiam vários comícios na época que tinham a presença de milhões de pessoas, foi noticiado pela própria Índia burguesa na época. Então esse foi o capítulo negro que durou principalmente dos anos 70 aos anos 90. Então, nas Filipinas. A Revolução Filipina começa em 1969, após um longo processo de reconstituição do partido, nessa mesma linha que eu comentei da Índia do Partido Comunista das Filipinas, orientado pelo professor José Maria Sison, que foi concluído em 1968, no caso, a reconstituição do partido. A Revolução começa em 1969. O partido adotou na época o que era o pensamento Mao Zedong como ideologia guia e iniciou a Guerra Popular que logo atingiu proporções nacionais. Até aquele momento foi a mais bem sucedida Guerra Popular além da China em termos de avanço militar e territorial. Só que a partir dos anos 80 eles passam por uma série de problemas de desvios direitistas e ultraesquerdistas que vinham da caracterização incorreta de que o capitalismo filipino estava desenvolvido a partir da ditadura de Marx na época. Eles achavam que já se tornaram um capitalismo industrial. Por conta disso eles começaram a perder muitas áreas. Por quê? Porque foram começadas aplicadas políticas esquerdistas que aplicavam aventureirismo armário que a gente fala ou seja, negligenciar a base de massas para a questão só apenas guerrilheira negando a guerra popular e direitistas que buscavam alianças com reacionários negando a liderança do proletariado. Então sem conseguir conduzir a luta partidária para resolver esses problemas o partido tem uma crise muito grande que reduz muito a atuação deles principalmente no final dos anos 80. Então na Turquia daí a revolução turca começa em 1972 conduzida pelo Partido Comunista da Turquia chamado PKPML no caso do Partido Comunista da Turquia marxista-leinista sob a liderança de Ibrahim Karpakaya que era o presidente do partido. A influência do... tiveram influência do pensamento Mao Tse Tung então eles começaram a lutar para estabelecer uma linha ideológica correta na época só que devido a diversos problemas da linha política de organização interna assim como os outros partidos a repressão consegue desestabilizar eles o líder é assassinado e o partido continua na mais profunda perseguição. Então todos esses processos comprovam que apenas o pensamento Mao Tse Tung se mostrava ineficiente para criar uma nova onda da Revolução Mundial e assim neste momento surge então o salto de qualidade para entender esse salto de qualidade a gente tem que falar da Revolução Peruana então o Partido Comunista do Peru após um período de 17 anos de lutas internas contra desvios de esquerda e de direita contra defensores de Khrushchev defensores de Deng Xiaoping enfim tudo que é tipo de luta lá dentro foi desenvolvida ele consegue se reconstituir como o Partido Comunista Marxista Leninista pensamento Mao Tse Tung no final dos anos 70 o professor de filosofia Abel Guzmán na época era conhecido como camarada Gonzalo foi a principal liderança deste período de 17 anos e ele se consolida então como presidente do partido a Revolução ela começa no dia 17 de maio de 1980 bem no período em que todo o resto do movimento comunista internacional estava em colapso orientado pelo presidente Gonzalo o Partido Comunista do Peru constrói as bases de apoio do novo poder e a gente vai falar melhor disso depois em todas as regiões mais pobres do país chegando a atuar em cerca de 40% de todo o território peruano o que fez que atingissem e aí a gente vai falar melhor disso depois o equilíbrio estratégico as políticas de novo poder no caso a partir da organização de comitês populares abertos que eles chamavam eram responsáveis por melhorar a vida das massas melhorar a vida da população a nível econômico político social e cultural com a participação das próprias massas então nas próprias assembleias tinha massas que não eram ligadas ao partido que estavam lá presentes e além de tribunais revolucionários que levavam justiça para a população garantindo um grande apoio do campesinato e do próprio proletariado urbano nas periferias que efetivamente tomaram parte da revolução e aí em 1988 você tem a realização do primeiro congresso do PCP e o presidente Gonzalo promove a síntese do maoísmo enquanto o terceiro superior está para o marxismo naquele documento que é visitado e consolida então a revolução peruana como a primeira revolução marxista leninista-maoísta da história o presidente Gonzalo então ele tem a mesma importância de Engels para o marxismo e de Stalin para o marxismo-leninismo ou seja ele foi um sintetizador dessa etapa da ideologia o marxismo-leninismo-maoísmo além disso nesse congresso é sintetizado o pensamento Gonzalo como sendo o pensamento guia da revolução peruana que a gente vai comentar daqui a pouco melhor mas só então para responder a pergunta o pensamento Gonzalo não é sinônimo de maoísmo mas sim a aplicação do maoísmo na realidade peruana e como a gente vai ver depois uma linha ideológica dentro do próprio movimento comunista atualmente bom todo o MCI acompanhou com atenção os desenvolvimentos da guerra popular no Peru e após um longo período de debates lutas entre os diferentes partidos em 1993 teve um novo salto você teve já em 84 se eu não me engano a formação do movimento revolucionário internacionalista foi uma tentativa de construir uma nova internacional de revolucionista que em 1993 vai publicar o documento Vivo Marxismo Leninismo Maoísmo que vai reconhecer a síntese do PCP que foi produzida pelo Gonzalo esse documento é muito importante porque foram signatários dele além de vários outros partidos que não estavam em revolução naquele momento mas foram signatários o PCP o Partido Comunista da Turquia Marxismo Leninista e várias frações que pertenciam aos Nachalitas na Índia além desses os filipinos não foram signatários mas eles também foram membros observadores do processo e eles também acabaram assimilando bastante coisa da experiência então a partir desse fato você vai ter um desenvolvimento muito significativo no desenvolvimento dessas revoluções do próprio MCI então comentando na Índia no final dos anos 90 início dos anos 2000 principalmente a partir da influência do MRI o movimento internacional internacionalista os principais movimentos nachalitas eles começam a dialogar e a resolver as suas contradições de maneira não conflitiva não antagônica em 2004 é fundado o Partido Comunista da Índia Maoist que unificou os grupos revolucionários até aquele momento foram as duas maiores frações num processo que durou até 2014 então em 10 anos de 2004 e 2014 todos os grupos achalitas acabaram sendo incorporados nesse partido totalmente unificado desde a sua fundação o partido já se declarou Maoist e deu um novo avanço para a Guerra Popular desde então já declarado então como a maior ameaça da Segurança Interna da Índia pelo próprio primeiro-ministro ainda em 2005 eles já tinham atuação em 170 distritos de 15 estados por toda a Índia aprofundando ainda mais a linha de massas que eles haviam desenvolvido os nachalitas melhoram a vida das massas a partir desses comitês diários que são os comitês populares que atuam na Índia que atuam em desenvolvimento econômico cultural e educacional da população principalmente isso é muito visível inclusive a partir de pesquisas de opinião realizadas pelo monopólio de imprensa na mídia burguesa na qual os nachalitas frutavam de 58% de popularidade em áreas que uma hora eram dos nachalitas e outra era do governo quando estava o governo eles fizeram uma pesquisa e viram que praticamente 60% da população apoiava os nachalitas na última década de 2010 até agora o partido sofreu muito com a repressão desencadeada principalmente pela operação caça verde operações de caráter fascista para destruir a revolução e a área foi diminuída para nove estados de atuação só que a partir de 2018 eles voltaram a avançar novamente então já estão retomando o controle dos antigos estados estão penetrando inclusive nas áreas urbanas a partir de sindicatos e movimentos estudantes bom nas Filipinas nas Filipinas só em 2016 se eu não me engano não achei nenhum documento anterior a esse é que o PCF vai adotar formalmente o maoísmo como terceiro superior etapa mas isso já era aplicado na prática desde os anos 90 então não é essa a questão atualmente a atuação deles atinge 71 das 81 províncias do país estando então na etapa de defensiva estratégica o novo exército do povo que é o exército popular do PCF possui entre 7 mil a 10 mil combatentes e o PCF possui 200 mil militantes aproximadamente e conforme notado por especialistas acadêmicos o PCF também assim como os outros fornece uma real alternativa de vida para as pessoas mais pobres no país em contraste com a realidade semifeudal das Filipinas principalmente em relação à justiça popular para criminosos que a justiça burguesa nunca alcançou e também o sistema de serviços comunitários desde atendimentos médicos até auxílio na produção econômica isso proporciona a partir de um grande apoio popular das bases camponesas e as suas principais bases de apoio estão na ilha de Mindanao talvez não me engano é a segunda maior ilha do país que é o arquipélago na Turquia após uma série de rachas e cisões por parte de revisionistas de direitistas na visão dos maoistas claro o TKPML ele consegue se rirguer e atualmente ele possui uma relativa base de massas principalmente na cidade de Dersin onde a maior parte da população apoia eles ainda ao que tudo indica eles não chegaram a desenvolver uma questão de novo poder de justiça popular ou coisa do tipo mas eles têm ativa participação nas cidades nas manifestações urbanas e continuam lá liberando o processo revolucionário e no Peru que foi a principal até o momento no Peru mesmo com todo o desenvolvimento da guerra popular em 1992 todo o comitê central é capturado pela polícia e o presidente Gonzalo é preso acordos de paz surgiram no seu nome os maoistas dizem que foram forjados no seu nome a fim de desestabilizar o movimento e fazer com que os combatentes baixassem as armas isso causou uma grande curva no caminho da revolução a linha de esquerda lutando por prosseguir com a guerra popular começa a focar muito mais nas ações militares do que no novo poder nas ações comunitárias e acaba reduzindo a base de atuação deles até de novo a etapa de defensiva estratégica em 1999 o comitê central de emergência é dinamitado é preso e as principais lideranças enfim são reprimidas e os peruanos recuam a partir de 1999 principalmente atualmente as forças remanescentes eles possuem base de apoio de novo poder da região do Vraem do Peru que lutam agora pela reorganização do PCP para que a guerra popular volte a avançar no resto do país além desse processo também não vou comentar muito mas teve uma guerra popular no Nepal que basta dizer que em termos territoriais e militares foi o processo que mais avançou eles conseguiram conquistar 80% do território em 10 anos atingiram então a ofensiva estratégica mas não foi concluída porque a direção decidiu entregar as armas em troca de cargo parlamentar então o líder do partido virou primeiro-ministro mas o país continua igual não houve de fato uma revolução então sobre o desenvolvimento a partir desse processo revolucionário a gente pode traçar uma luta de duas linhas desse movimento que atualmente está no seguinte estágio o MRI aquela organização ali foi liquidado principalmente pela questão dos nepaleses porque eles eram do MRI e após isso acontecia o MRI passou por uma crise bem séria e também por conta de um partido nos Estados Unidos que passou a negar o maoísmo depois e a partir principalmente da destruição do MRI o movimento se dividiu em três linhas a linha de esquerda que é liderada principalmente pelos maoístas brasileiros com o apoio do partido comunista do Peru e de vários movimentos ao redor do mundo com destaque para a América Latina Estados Unidos e Europa Ocidental defende a curto prazo a organização de uma nova internacional sob a consigna de unificar a MCI em torno do maoísmo da guerra popular defende também e aí é importante para aquela segunda pergunta que ele fez que o pensamento Gonzalo o pensamento guia da revolução peruana também possui contribuições universais ao maoísmo ainda que não seja uma nova síntese mas uma contribuição quantitativa essas contribuições universais elas são aí eu vou citar nominalmente quatro a construção concêntrica dos três instrumentos da revolução a militarização do partido esses dois eu vou falar mais pra frente a chefatura e o pensamento guia então comentando mais só a chefatura e o pensamento guia o presidente Gonzalo afirma que é uma lei universal que todo o processo histórico e político forja chefes chefaturas ou seja líderes notáveis que se elevam acima dos demais líderes como Lenin Stalin etc e esses líderes por sua vez produzem os pensamentos seguidos das evoluções então a acusação de culto à personalidade na visão dele na visão dessa linha é apenas uma crítica burguesa idealista que os comunistas não deveriam aceitar deveriam rejeitar e os partidos ao invés de se preocuparem com combater o culto à personalidade deveriam se preocupar em forjar chefaturas de linha esquerda de linha correta e não por exemplo como ocorreu em vários partidos ao redor do mundo em vários países que as lideranças se formaram mais de linha de direito por exemplo a linha de centro do MCI no caso defende igualmente a organização de uma nova internacional para unificar o MCI em torno do Maoís negra popular a principal divergência que eles tem com a linha de esquerda é em questão do pensamento Gonzalo a discordância refere principalmente a questão de existir uma chefatura porque isso é entendido por eles como desvio de culto à personalidade e na forja de pensamento guia porque na visão deles o pensamento guia só pode existir depois da vitória da revolução e não por exemplo durante o processo revolucionário como foi o pensamento do Gonzalo no geral não tem muito apoio de outros partidos maoístas o apoio mais de outras organizações reformistas não defende uma unificação sobre o princípio do maoísmo mas sim sobre o anti-imperialismo e o progressismo então eles acham que as novas organizações internacionais não devem ser restringido ao maoísmo mas sim essas outras demais ideologias e além disso ele não compreende o maoísmo como foi sintetizado pelo PCP e pelo MRI por exemplo eles negam que a guerra popular seja universal algo que as outras aceitam eles consideram o maoísmo como equivalente ao pensamento mal-segúrbico então para eles é a mesma coisa e várias outras diferenças que tem entre eles atualmente está se organizando uma conferência maoísta internacional unificada que busca juntar todos esses partidos por iniciativa da linha de esquerda está buscando unificar o MC em torno do maoísmo enfim contratando todos os partidos para que integre essa iniciativa e é assim que o movimento comunista maoísta está organizado atualmente perfeito e uma pergunta relativamente trivial por que o partido comunista do peru adquire a alcunha de sendero luminoso isso na verdade é um nome que a mídia burguesa deu ao PCP foi um nome que surge se eu não me engano de um jornal do movimento estudantil que falava tinha uma frase que era seguiremos o sendero luminoso de Mariáte que era seguiremos o caminho luminoso de Mariáte que Mariáte foi o fundador do partido comunista lá nos anos 20 e assim como os nachalitas são o nome que a mídia burguesa dá para os comunistas indianos então os senderistas é o nome que a mídia dá para os peruanos então para finalizar o nosso panorama histórico então a gente vai falar um pouquinho mais do Brasil então voltando um pouco para o começo da nossa exposição o partido que se consolida como o partido da linha antirevisionista no Brasil foi por incrível que pareça o PC do B a pergunta que eu queria fazer para você é por que o PC do B não se tornou o partido maoísta do Brasil e aí já aproveitando a deixa como é que é o maoísmo no Brasil hoje primeiro de tudo antes da gente falar do PC do B a gente é importante fazer um balanço da história do movimento comunista brasileiro como um todo para até entender como o PC do B foi formado para os maoístas brasileiros este movimento ele é dividido em três etapas sendo a terceira etapa dividida em duas fases e o que eu vou explicar mais a seguir então vamos lá a primeira etapa ela vai de 1922 até 1935 é o período de fundação do chamado PCB o partido comunista do Brasil ou na época o partido comunista sessão brasileira dentro do nacional comunista que foi a primeira tentativa de se estabelecer um partido revolucionário no Brasil foi marcado pelo desconhecimento do marxismo e pela influência principalmente do anarco-sindicalismo os militantes eles viam muito do anarco-sindicalismo e eles tinham várias concepções obreiristas e pequeno-burguesas ao mesmo tempo eles com poucos materiais disponíveis eles tentaram fazer uma análise da realidade nacional tentaram compreender como organizar esse movimento operário no Brasil mas principalmente pela sua origem como militantes anarco-sindicalistas e por eles estarem espantados com os levantes pequenos-burgueses encabeçados pelos tenentistas então o 18 do Forte toda aquela movimentação militar na época eles aprovam as teses em que afirmam que existe uma contradição entre agrarismo e industrialismo na visão deles a grande burguesia brasileira e o imperialismo yank ou o imperialismo estadunidense eram componentes progressistas contra os reacionários daí seria senhores feudais e imperialistas ingleses isso era fruto de uma incompreensão das diferenças e do caráter da burguesia brasileira e também uma negligência completa da questão agrária no Brasil da questão da semifinalidade e tudo mais e conformava na prática uma defesa da ascendente na época burguesia burocrática que estava assumindo o poder ali no final dos anos 20 essa compreensão ela traz a conceituação de uma revolução democrática pequeno burguesa então não era uma revolução democrática como o Lenin falava coisa do tipo era uma revolução democrática pequeno burguesa que surgiria da união entre o proletariado a pequena burguesia e a grande burguesia acompanhando então os já citados desvios direitistas principalmente tem a formação da BOC que é o Bloco Operário Camponês o Camponês no nome era só uma formalidade eles não tinham lazes de massas no campesinato e a BOC ela funcionava como um partido legal para disputar a eleição enquanto o PCB seria o braço clandestino dele inclusive ficando a reboque do BOC a Comintern principalmente internacional comunista no caso vai fazer severas críticas ao partido principalmente em relação a formação desse BOC e principalmente em relação a leitura nacional eles não fizeram análise da sinicolonialidade da sinicolonialidade nem a questão da tomada de poder eles estavam só focando em eleições e vai ocorrer uma autocrítica e reertificação de ministros dos anos 30 que foi insuficiente e já na época não havia uma condução muito correta do que vai se chamar depois de luta de duas linhas que vai ser melhor explicado porque os militantes da linha incorreta digamos assim eles só eram forçados a ficar quietos ou eram expulsos do partido não havia um importante debate partidário assim se encerra a primeira etapa a segunda etapa ela vai de meados de 1934 1975 até 1960 ela se inicia então com a decisão de pôr em prática a luta armada pelo poder mas devido a derrota ela desencama posteriormente no reformismo que vai se respaldar posteriormente no revisionismo moderno de Khrushchev mas enfim isso é só uma síntese dela no início de 1935 você tem uma maior compreensão da realidade nacional é definida a semifredalidade e a sincolonialidade como componentes da nossa sociedade e tem uma denúncia da grande contra a grande burguesia e o governo de Getúlio Vargas como lacaios latifundiários imperialistas e fascistas instala-se então a primeira vez o projeto de conquista do poder a partir do levante de 1935 aí sim pejorativamente chamado de intentona comunista pela reação mas falhou devido a alguns fatores principalmente ao descaso de cooptar o campesinato eles novamente não chegaram a desenvolver bases de apoio entre o campesinato para poder conduzir a revolução e se iludir ter uma ilusão muito forte com o tenentismo urbano o Prestes vindo da linha tenentista ele tentou quase que reencenar o que ele fez nos anos 20 nos anos 30 promovendo assalto aos quartéis no caso os próprios militares da base e surgindo lá e tentando a partir dali construir a revolução ao invés de pensar por exemplo uma guerra de guerrilhas no campo guerra prolongada e tal como foi feita na China por exemplo bom aí tem a prisão repressão do partido inteiro o alga benário vai para os nazistas a gente sabe essa história aí durante e após a segunda guerra o PCB ele embarca junto com o Browder que eu tinha comentado no revisionismo moderno que estava sendo desenvolvido na época principalmente na ideia de uma união nacional então mesmo presos praticamente o Prestes se alia com o Wagner considerando ele agora não mais um reacionário mas um representante dala progressista da burguesia brasileira e achando que se aliar com eles iria possibilitar posteriormente a construção de um projeto revolucionário isso a princípio parece muito bom o partido sai todo mundo Prestes é eleito para o Senado um monte de deputados e tal mas chega o governo Dutra e acaba com todas as ilusões de novo porque o PCB é proibido de novo e solta-se a repressão em cima deles o PCB a partir disso inicia um processo de autocrítica só que ainda era limitado porque eles passaram ainda a categorizar novamente a burguesia brasileira de maneira incorreta eles foram do direitismo de achar que Vargas era da burguesia nacional para o ultra-esquerdismo de falar que a burguesia nacional nem existia a incompreensão da questão agrária como central para a revolução eles ainda não tinham essa concepção e a manutenção das ilusões tenentistas eles ainda achavam que o exército popular da revolução ia ser formado a partir de elementos progressistas das forças armadas e principalmente como você vai ver melhor repetindo novamente os erros do final dos anos 30 a manutenção dos métodos burocráticos para organizar o partido então eles não produziam uma luta partidária coerente trazendo as bases trazendo o resto do partido mas sim uma luta de comitê praticamente e sempre promovendo calando os adversários durante os anos 50 então é uma época de grandes conquistas para o PCB porque você tem a organização de várias lutas rurais a partir da formação das ligas camponesas ligas camponesas inclusive armadas como ocorreu Torekatu organização de greves por todo o país participação nas campanhas contra a guerra da Coreia a favor do petróleo é nosso enfim foi uma época de grandes conquistas de grande avanço na base de massas do PCB só que com o advento do 20º Congresso do PCOS as teses lá de Khrushchev Prestes e a linha de direito do PCB acabam adotando essas teses formuladas sem discutirlas e debatê-las internamente eles simplesmente acabaram com o debate partidário em agosto de 1961 sob o pretexto de garantir a legalização do partido pelo TSE Prestes vai fundar aquilo que os maoístas chamam de PC brasileiro então isso é muito importante porque antes era PCB porque era entendido como o partido revolucionário do proletariado apesar dos problemas a partir de 1961 ele se torna PC brasileiro não só pela mudança de nome porque ele fez isso para garantir para tentar se legalizar na justiça eleitoral mas também para apagar para consolidar essa questão do revisionismo moderno no partido e passar a adotar as teses alinhadas na época com o nacional desenvolvimentismo achando que reformas sociais econômicas políticas feitas por JK Jango etc poderia acabar com a feudalidade no Brasil e criar um capitalismo de desenvolvimento nacional essa era a tese deles na época bom a linha esquerda desse partido tentou conduzir a luta partidária lá só que o Prestes por meio de vários métodos inclusive inegais na época de negar o centralismo democrático ele consegue impedir que a linha de esquerda prevalecesse e ao final de 61 todos esses militantes da linha de esquerda são expulsos do partido e aqui fica ainda mais claro o problema da organização de debate interno que não estava sendo conduzido estava sendo conduzido de maneira dogmática do ponto de vista dos maoistas não necessariamente correto mas as diretrizes o que tudo indica eram impostas de cima para baixo para aqueles que tinham a máquina partidária isso vai continuar se manifestando na próxima etapa então a gente vai ter a primeira fase da terceira etapa agora que vai de 1962 até o final dos anos 70 o partido comunista é reconstituído em torno do PCdoB que adquiriu na época uma posição a primeira vez relativamente correta do marxismo-leminismo pelos dirigentes militantes e tal só que na época como a gente já tinha comentado o marxismo-leminismo só não era suficiente era necessário dar um salto assimilando o chamado pensamento Mao Tse Tung e avançando para assimilar o maoísmo isso ocorreu então o partido oficialmente nominalmente adotou o pensamento Mao Tse Tung só que como os maoistas atualmente analisam foi muito mais uma questão de formalidade do que uma questão prática uma questão teórica concreta só alguns quadros mais dedicados que inclusive visitaram a China e tudo mais eles se esforçaram para estudar e assimilar o pensamento Mao Tse Tung mas o partido como um todo não tiveram os mesmos métodos incorretos que foram mencionados anteriormente mantendo então por exemplo o dogmatismo e o sectarismo na hora de tomar as decisões e assim por diante mantendo os debates restritos ao comitê central ao invés de avançar para as bases e também não conseguiram compreender a questão da linha de massas para investigar a realidade e os problemas da revolução da realidade brasileira e porque mantinham também vários problemas na caracterização da burguesia brasileira e na análise das contradições vários militantes do PCdoB e principalmente esses que estudaram mais o processo criticaram esses problemas levaram o debate para o partido só que a decisão do comitê central foi expulsar eles foi expulsar esses membros houveram dois períodos de expulsão no qual se forjou duas principais organizações o PCdoB a lá vermelha e o PCR o PCR que existe aí até hoje ambas as organizações elas avançaram com teses mais próximas do que seria o pensamento atual de setor do que o PCdoB e desenvolveram um amplo trabalho de massas onde se estabeleceram só que devido ao seu isolamento e a sua incapacidade de constituir um partido como o pessoal do PCdoB fez eles acabaram fracassando em ambos os grupos ou simplesmente se juntaram com o PT como foi o caso da lá vermelha ou acabaram no revisionismo na visão maoísta no caso do PCR caso o PCdoB tivesse assimilado corretamente a luta de duas linhas esses militantes teriam espaço para o debate e a história poderia ter sido mas voltamos aqui para discutir como a história poderia ter sido voltando ao PCdoB vários avanços foram obtidos especialmente na questão da grande revolução cultural Pedro Pomar que foi o mais avançado dirigente ele visitou a China e compreendeu o processo que estava se desenvolvendo da revolução cultural e traz isso para o PCdoB e foram feitas várias críticas ao sufoquismo aquelas concepções guerreiras do Che Guevara e de outras concepções revisionistas na época na visão deles em 69 então é optado o caminho da guerra popular caminho maoísta e logo se inicia a preparação da guerreira da Araguária esse movimento é entendido pelos maoístas como o ponto mais alto do movimento comunista nacional na luta pelo estabelecimento do caminho revolucionário então sob o comando de Maurício Grabois dezenas de militantes vão para o sul do Pará se integrando e vivendo com as massas estudando a área e se militarizando para iniciar a luta entretanto devido a uma série de problemas a guerrilha fracassou e foi criminosamente reprimida pelo exército brasileiro até hoje não acharam os corpos dos militantes tombados mencionando os principais problemas que foram inclusive analisados na época mas até hoje são que a gente diz dessa forma a questão militar não foi conduzida com a militarização do partido mas sim apenas da comissão militar não houve a realização de trabalho político com as massas sob o pretexto de que chamaria atenção da reação e acabaram chamando atenção da reação mesmo sem o trabalho político isso foi um problema seríssimo não houve a construção de organizações partidárias na região e no seu entorno a luta não foi levada do campo ou na cidade só no campo o que causou isolamento da guerrilha e a região do Araguaia foi escolhida de maneira incorreta visto que ela possuía pouco histórico de lutas se comparado com as regiões do nordeste por exemplo como fica paro todos esses problemas são decorrentes da não compreensão do pensamento mal de setor e da própria estratégia de guerra popular após então a guerrilha do Araguaia o debate do partido mais uma vez toma confronto pragmáticos visto que a linha de direita nessa época expressada por João Amazonas ela se recusava a fazer uma crítica do movimento ela se limitava a glorificar a guerrilha e acabou é isso enquanto a linha de esquerda do Pedro Pomar tentava apontar para compreender os problemas enfrentados os erros que foram cometidos durante esses debates ocorre a chacina da Lapa que foi um massacre contra os principais dirigentes da época que no caso foi o Pedro Pomar e o Ângelo Arroio e curiosamente daí os membros da linha de direita não estavam na reunião estavam o João Amazonas se eu não me engano estavam na Albânia na época e o partido então após a morte desses dois ele passa a ser direcionado pelo João Amazonas ele promove o abandono do pensamento Mao Tse Tung ele se alinha às teses de Inverrode então ele vai produzir críticas ao pensamento Mao Tse Tung e tudo mais só que posteriormente até isso cai por terra porque ele vai adotar as mesmas teses desenvolvimentistas que o PC brasileiro adotava nos anos 60 teses que o partido defende até hoje então quando a gente fala do PC do B atualmente a gente fala do PC do B do João Amazonas após a guerrilha do Araguaia e ao massacre da liderança então com o início dos anos 90 daí se iniciar a segunda fase da terceira etapa que vivemos atualmente essa etapa não existe nenhum livro não existe nada que traga mais especificamente como ela está sendo empreendida mas o que os documentos dizem aí públicos aí na internet falam que existe atualmente a construção de uma de uma fração vermelha que se desenvolve desde os anos 90 que está lutando por reconstituir o partido em torno do Maoismo essa situação de reconstituição mal que tudo indica está em vigor até os dias de hoje mas não se tem muito mais informações sobre isso então depois dessa exposição desse panorama histórico extraordinário por parte do João Pedro a gente vai agora para o nosso panorama teórico já foi mencionado anteriormente as contribuições do Maoísmo para o marxismo como uma etapa superior vista pelos Maoistas sempre mas eu vou revisar quais são as sete contribuições não são as únicas mas são as principais do Maoísmo aqui para a gente ter pelo menos um fio condutor na nossa exposição então primeira são os três instrumentos da revolução a segunda linha de massas a terceira nova democracia e o capitalismo burocrático a quarta a guerra popular prolongada a quinta a teoria da contradição a sexta a revolução cultural e a sétima a luta de duas linhas dentro do partido então o João Pedro vai destrinchar para a gente vai esclarecer uma por uma para a gente conseguir compreender melhor quais são as contribuições do Maoísmo então em primeiro lugar o que são os três instrumentos da revolução bom Mao Tse Tung compreendeu que a revolução ela deve ser constituída inicialmente de três instrumentos ou três varinhas mágicas que são o partido comunista o exército guerreiro popular e a frente única o partido ele é responsável pela formação ideológica política e orgânica dos comunistas é responsável por conduzir a guerra popular e de realizar o trabalho de massas e desenvolver o luto de duas linhas dentro do partido o exército guerreiro popular é responsável por combater e destruir o poder militar do estado burguês conquistar o território e libertar as áreas para a construção do novo poder bem como defendê-lo a frente única é responsável por construir a república popular um novo poder das bases de apoio responsável por organizar junto às massas as políticas sociais econômicas e jurídicas culturais das áreas libertadas pelo exército guerreiro e aqui a gente pode comentar as outras duas contribuições do pensamento do Gonzalo na visão da linha de esquerda que são vistas como contribuições universais que eu havia comentado antes para Abemael Guzmán a construção desses instrumentos deveria ser concêntrica e com o partido sendo militarizado concêntrica no caso tendo partido no centro por quê? primeiro porque cada vez mais o capitalismo e o imperialismo estão se militarizando em todas as suas áreas seja econômica política social etc então cabe ao partido estar militarizado para lidar com isso e segundo para impedir que o exército seja uma arma dos revolucionistas para acabar com o socialismo como aconteceu na União Soviética e na China e de que forma se construem na prática nessa construção concêntrica? com todos os membros do partido integrando tanto o exército guerrilheiro e a construção da frente então não é para ter por exemplo apenas tem o pessoal da frente e o pessoal do partido não em tese já formam todos os membros do partido estarão na frente e no exército ou seja então citando aqui o presidente Gonzalo o partido é o centro de tudo dirige abrangendo os três instrumentos sua própria construção absolutamente a própria construção do exército e do novo estado como uma ditadura conjunta visando a ditadura de proletariado apesar disso não ser um consenso entre os movimentos maoístas não tem uma crítica pública dos outros partidos maoístas seja de centro ou de direito contra essa visão do Gonzalo mas apesar de não ser adotada pelos partidos em questão foi adotado mais pelo partido comunista do Peru mesmo a discordância no caso a não aceitação desses partidos se dá pela questão da construção concêntrica e da militarização mas não em relação aos três instrumentos da revolução isso já é aceito de maneira universal dando continuidade aqui ao nosso panorama teórico então o que é a linha de massas você já comentou isso de passagem mas como que a gente pode fazer uma crítica ao PCOS ao Partido Comunista da União Soviética à luz desse conceito maoísta então o partido de tipo leninista ele configura como eu tinha falado antes um avanço científico em ideologia marxista porque coloca a necessidade da formação de revolucionários profissionais dedicados exclusivamente à realização da revolução bem como à utilização do centralismo democrático para a unidade política da ação entretanto como fica claro posteriormente principalmente nos anos 50 isso produziu uma contradição porque se o partido revolucionário do proletariado não é constituído totalmente pelo proletariado ou seja todo proletariado está dentro do partido enquanto classe então necessariamente você vai ter uma contradição entre o partido e o proletariado uma contradição que ainda que não deve não deve ser vista de maneira antagônica mas ela trouxe problemas para o desenvolvimento da luta de massas e da construção do socialismo porque uma vez que o partido está no poder é uma tendência que haja um descolamento maior das massas e a utilização de métodos burocráticos para a resolução das questões isso gerou um problema maior ainda porque uma vez que as massas estavam desligadas do partido a ascensão do revisionismo pela mera vitória da luta partidária pelo mero golpe de estado e produzir a restauração do capitalista ocorre em todos os países socialistas do mundo inteiro inclusive no já citado PCOS as massas ainda que defendessem Stalin defendesse Lenin e tudo mais elas ficaram desorganizadas desmobilizadas e impotentes na hora de lutar contra a restauração e a favor do socialismo mal responde isso então com a consolidação de um novo tipo de partido que aplica então a chamada linha de massas a linha de massas a nível teórico é a condução correta na visão maoísta claro da contradição entre o partido e massas resumida na fórmula recolher as ideias das massas concentrá-las e levá-las de novo às massas a fim de que estas as apliquem firmemente e chegar assim a elaborar ideias justas de direção tal é o método fundamental da direção ou seja o partido revolucionário seja em guerra popular ou no poder deve atuar numa relação dialética recolher as necessidades materiais e espirituais das massas por meio do marxismo formular uma resolução para essas necessidades e só assim aplicar a política para as massas das massas para as massas desse ao princípio quem tem o poder de medir se o partido está aplicando corretamente esse princípio ou não são as próprias massas devendo essas ter o poder de criticar abertamente os dirigentes imitantes do partido bem como mandá-los para reeducação ou expurgá-los caso não se corrijam caso não apliquem a linha de massas mas como é que tu vai ter a garantia de que esse poder vai ser exercido a partir da linha de massas isso eu vou falar melhor vai ser melhor desenvolvido na parte da revolução cultural certo então terceiro ponto é o que é a nova democracia e o capitalismo burocrático como ela se relaciona com a chamada teoria marxista da dependência perfeito para explicar o que é capitalismo burocrático como os maoistas entendem esse conceito e a questão da revolução de nova democracia a gente tem que entender primeiro as contribuições de lênin para o estudo da economia política como já comentado anteriormente o lênin ele teorizou sobre como o capitalismo a nível mundial havia adentrado na etapa imperialista e que isso vai dividir o mundo entre colônias semicolônias e países imperialistas com o cunhado dos segundos imperialistas dominando a imensa maioria dos primeiros além disso ele estudou sobre as diferentes vias de implantação do capitalismo no campo da Rússia que ele categorizou em duas a via norte-americana que conduz um processo de revolução agrária a liquidação do latifúndio e consequentemente destruição da feudalidade dando terras aos camponeses pobres e garantindo um rápido desenvolvimento produtivo nas condições bem mais favorável para o bem-estar das massas para o bem-estar dos camponeses nos barcos claro dos possíveis do capitalismo já a via prussiana ou via reformista é o processo em que a burguesia ao invés de se aliar para o campesinato se alia com os latifundiários na mais classe da UNES então eles mantêm um regime de servidão no campo e o senhor feudal como seu proprietário convertendo lentamente para uma propriedade capitalista então o senhor feudal ao invés de ser liquidado por exemplo como ocorreu na França e nos Estados Unidos ele vai se tornando um capitalista garantindo então um lento desenvolvimento das forças produtivas e as condições bem mais miseráveis para o bem-estar da população o primeiro caso aconteceu como eu falei em países como a França e os Estados Unidos e o segundo por exemplo na Itália Alemanha e Japão mas agora cabe a pergunta então qual que é a via de implementação do capitalismo no Brasil e nos demais países do terceiro mundo que fala certamente que não é a via revolucionária porque não houve revolução burguesa no Brasil mas se assemelha muito mais com uma via brucena de capitalismo já que desde sempre foi orientada pela empresa de burguesia com os latifundiários entretanto o que explica a gente não ter por exemplo se desenvolvido como a Alemanha ou a Itália a principal diferença que a gente pode ver é que o contrário de uma via prussiana impulsionada pelas forças sociais internas ela foi resultado do impulsionamento do capital imperialista no país e sua fusão com o capital feudal restringindo o seu desenvolvimento a fim de manter o país com relações atrasadas as classes dominantes então são a grande burguesia dividida nas frações burocráticas que são os grandes industriais que prestam serviços ao Estado burgueso latifundiário e compradora que são os grandes comerciantes e banqueiros além dos latifundiários feudais as classes oprimidas são conformadas pelo campesinato principalmente o pobre o proletariado o semi-proletariado e a pequena e a média burguesia que conforma então a genuína burguesia nacional o país se mantém preso às relações semi-feudais e semi-coloniais que longe de serem um entrave para o desenvolvimento do capitalismo é o que garante os lucros da nossa grande burguesia e do imperialismo principalmente Yanke então isso é até interessante porque no século passado tinha-se muita discussão é feudal ou não é e a discussão sempre girava em torno de que se é feudal então a gente tem que desenvolver um capitalismo no Brasil para superar a feudalidade mas o que isso aqui traz que nós vamos chamar então de capitalismo burocrático foi explicada pelo presidente e aprofundada pelo presidente Monsalvo como a terceira via de implantação do capitalismo ela na verdade ela resolve essa contradição porque não é que a gente precisa desenvolver mais o capitalismo porque o próprio capitalismo se desenvolve de maneira feudal as relações feudais vão se desenvolvendo junto com o capitalismo a ponto de que a nossa burguesia hoje ela vive disso ela lucra a partir de manter a nação nessas relações atrasadas bom o desenvolvimento desse capitalismo ele se dá em três linhas uma linha latifundiária no campo uma linha burocrática na indústria e uma linha também burocrática no ideológico a linha latifundiária ela se manifesta no campo a partir de leis agrárias expropriatórias que são propagandeadas como reforma agrária mas com o objetivo não é destruir o latifundi o objetivo é ampliar ele a partir da precarização do campesinato é igual a reforma agrária deixa lá os trabalhadores rurais numa condição precaríssima sem condições de plantar e eles necessariamente vão ter que vender a força de trabalho para o latifundi depois inclusive vender suas terras a linha burocrática se manifesta na indústria a partir da tendência da centralização e da monopolização de toda a produção nacional a fim de aumentar o capital burocrático e precarizar cada vez mais a vida das massas e por fim a linha burocrática se manifesta no ideológico introduzindo por meio da educação da cultura dos meios de comunicação uma defesa aberta do capitalismo burocrático então por exemplo a gente vê o agroepop na Globo que sempre foi mostrado isso é claramente uma linha burocrática no ideológico e também uma demonização do principal inimigo do capitalismo burocrático que é o marxismo então a partir do anticomunismo ideologias racionárias e tudo mais mas então visto tudo isso o que se faz o que os comunistas deveriam fazer a gente não pode falar em uma revolução socialista de imediato porque a contradição principal é entre o sistema latifundiário e o campesinato pobre uma questão que é democrática uma questão que foi resolvida pela burguesia ela não pode ser resolvida ao mesmo tempo que a contradição entre burguesia e proletariato ao mesmo tempo a gente não pode pensar em fazer uma revolução democrática e burguesa igual foi feita na França por exemplo porque a nossa grande burguesia a nossa classe dominante é reacionária vive disso e mesmo a pequena e a média burguesia que possuem tendências progressistas elas não possuem forças para conduzir um processo revolucionário porque elas têm medo do comunismo elas têm medo de que uma revolução leve necessariamente ao sistema socialista e não meramente às reformas democráticas então visto tudo isso que fazer diria Lênin para isso mal responde com a revolução democrática de novo tipo ou revolução de nova democracia interrupta ao socialismo não cabe então mais uma revolução conduzida para a burguesia entretanto o caminho democrático deve ser concretizado cabe portanto ao proletariado em formada aliança operário-camponesa assim chamada por meio do seu partido e em aliança com as demais classes oprimidas conduzir uma revolução democrática cujo eixo é a revolução agrária porque é a principal contradição que se manifesta entre batifundiários camponeses que varra a semi-feudalidade destrua a semi-colonialidade e a partir disso avança então para o socialismo sobre a teoria marxista da dependência eu não pretendo fazer uma longa exposição sobre ela nenhuma crítica a essa teoria porque enfim existem vários materiais na internet inclusive que são muito e várias pessoas também que são muito melhores do que eu para fazer isso mas eu vou apontar as principais diferenças práticas de método entre a teoria do capitalismo burocrático e a teoria marxista da dependência bom em resumo a teoria marxista da dependência propõe que a divisão internacional do trabalho se dá entre países industrializados e países dependentes pode parecer aqui que tem uma semelhança com o conceito de capitalismo burocrático mas o conceito de capitalismo dependente não é determinado pelas relações de produção semifeudais e sim pelas relações comerciais entre as categorias dos países citados entre os países dependentes e os países industrializados nesse caso os chamados países dependentes possuem um capitalismo plenamente desenvolvido internamente sem relações pré-capitalistas de produção e sua relação de dependência com os países industrializados se dá por uma mera violação da lei do valor em que as trocas entre ambos não são equivalentes então você tem um déficit aqui em relação ao comércio com imperialismo e produzem uma transferência de valor maior para as metrópoles a maneira que a burguesia dependente compensa essa transferência desigual é a superexploração do trabalho então uma exploração maior do que por exemplo nos países industrializados mantendo a competição com os produtos imperialistas mesmo que com uma menor produtividade então você força o trabalhador para poder manter a competição com a superexploração do trabalho faz com que a classe operária tenha salários baixos e esses produtos manufaturados então eles vão ser exportados para o mercado internacional porque não vai ter um mercado consumidor interno enquadrando certos países independentes então dentro do conceito de subimperialismo que atingiria o ensino de desenvolvimento inclusive explorariam países dependentes ao redor no caso na visão da TND o Brasil seria subimperialista com a superexploração do trabalho ampliaria a entrada de capital estrangeiro no Brasil e isso concluiria a nossa industrialização eventualmente as divergências que tem entre o capitalismo burocrático e essa teoria no geral se dão por uma questão de metodologia de uma questão de como se entende a teoria de modo de produção que foi produzida pelo marxismo os teóricos proponentes da TND eles consideram que as formas de circulação as formas de comércio são o determinante principal da constituição de um modo de produção então vamos analisar primeiro a negação que se tem da semifeudalidade no Brasil sendo o feudalismo um sistema fechado ou seja sem contato como o exterior e o capitalismo um sistema aberto com ampla circulação de mercadorias o Brasil jamais teria vivenciado a feudalidade porque sempre foi formado pelos ditos sistemas abertos de formação mercantilista ou capitalista então todas as formas de trabalho claramente serviço que existem no campo brasileiro são tratados meramente como capitalistas porque o processo de circulação da mercadoria na região é aberto é livre adotando essa metodologia então a gente pode concluir que a Grécia antiga era uma sociedade altamente capitalista porque o comércio era plenamente desenvolvido mesmo como uma sociedade formada pelo modo de produção escravista é um ponto de vista possível mas entra em contradição com aquilo que fala tanto o marxismo marxismo-lenismo ou marxismo-lenismo-auísmo porque desde Marx, Engels e Lenin é entendido que o modo de produção é determinado majoritariamente pelas relações de produção de uma sociedade as relações entre proprietário e trabalhador e estas determinam em última instância as relações de distribuição e acumulação de riquezas as relações de produção por sua vez elas vão ser determinadas pelas relações de propriedade dentro de cada modo de produção o escravismo não era escravismo pela forma de circulação de mercadorias mas sim pela relação de propriedade absoluta entre o escravo e o seu senhor sendo este o proprietário o feudalismo não era feudalismo por ser um sistema fechado mas sim pela relação de servidão entre o camponês e o senhor feudal caracterizado pelo fato do camponês ser o proprietário das ferramentas e apenas o proprietário de fato das terras mas não o proprietário de direito sendo este o senhor feudal e assim tendo o trabalho pago principalmente em produtos e não em salário e por fim o capitalismo não é determinado por ser um sistema aberto de circulação de mercadorias mas sim pelo caráter de assalariamento do trabalhador que por sua vez é determinado pelo fato do proprietário ser apenas o proprietário de sua força de trabalho sendo todos os demais elementos da produção controlados pela burguesia assim sendo o capitalismo só passa a existir após o desenvolvimento da indústria moderna e do mercado do trabalho assalariado o que vai resultar em uma escala mais ampliada daí sim da circulação dos mercadorias e não o oposto então o capitalismo na visão da teoria de modo de produção não existe desde 1500 no Brasil ele vai se consolidar na verdade a partir lá dos anos 30 com o desenvolvimento da indústria brasileira e ainda assim com a manutenção das formas feudais então quanto a questão da dependência do subimperialismo basta dizer que o nosso capitalismo ainda é majoritariamente agroexportador e assim o será até que se resolvam as contradições com a semifelidaridade e a semicolonialidade a industrialização nunca se concretizou não passando de alguns surtos em alguns períodos do século XX e sempre estando atada ao imperialismo portanto sempre que o país sempre que o Brasil exportou produtos industrializados eles eram produzidos com capital imperialista exportado não a partir da própria indústria nacional a nossa burguesia não é dessa forma dependente mas sim a caia do imperialismo ela lucra com o imperialismo e novamente o mesmo problema considerar que a circulação e o comércio entre as nações são mais determinantes do que as relações de produção e propriedade essa então é a teoria de capitalismo burocrático como tese de formação econômica dos países do terceiro mundo formada por mal e as suas divergências da teoria marxista da dependência então agora talvez o conceito mais conhecido do maoísmo aí você me corrija se eu estiver errado que é a guerra popular prolongada então primeiro o que é a guerra popular prolongada e a guerra popular prolongada é uma via revolucionária que pode ser aplicada em todos os países da periferia ou seja ela é universal bom ela é sim um conceito muito importante atualmente até como eu tinha comentado lá no desenvolvimento do MCI ele é provavelmente a maior parte da polêmica do maoísmo se desenvolve em torno disso é universal não é universal como é que é então salientando novamente só que eu estou expondo a visão que os maoístas têm do assunto eu não estou necessariamente desenvolvendo ou corroborando essa tese a guerra popular prolongada ela é entendida pela maior parte dos maoístas como a estratégia universal militar do proletariado então a princípio a primeira crítica que se faz a essa visão é a mais óbvia resultado do estudo prévio da revolução chinesa como pode ser universal que se cerque a cidade pelos campos como é que vai ser isso nos países urbanizados que tem sei lá 80% de urbanização essa dúvida que é muito comum ela é resultado de uma incompreensão do que é estratégia e do que é tática a estratégia pode ser entendida como o que fazer e a tática é entendida como como fazer nesse sentido a guerra popular é tomada como uma estratégia universal a todos os países do mundo ao passo que o cercamento das cidades pelos campos é uma tática específica para países semifiodais e semicoloniais mas se a guerra popular prolongada não se limita à tática que foi citada o que ela é de fato o que diferencia ela de outras por exemplo então pra isso vamos analisar a semântica de cada palavra que compõe esse conceito guerra é a noção de que apenas a luta armada pode levar a conquista do poder ponto isso é uma ideia que já estava presente em Marx e Engels só que depois principalmente da defesa do pacifismo a partir de Kautsky depois de Khrushchev ela demarca uma linha clara com o entendimento da transição pacífica ao socialismo partindo do ponto de vista de que o Estado pertence a uma classe que pretende se manter no poder a partir de um imenso complexo militar industrial que reprime qualquer manifestação mais pacífica que seja a gente vê a polícia batendo na rua gente em manifestação que não tinham nada de radicais coisas do tipo então os maoístas tomam a defesa da luta armada para a tomada do poder como a única forma de combater esse sistema de repressão vamos analisar agora talvez a parte mais importante desse conceito que é popular popular é a noção de que a revolução não pode ser feita apenas por revolucionários profissionais militantes voluntaristas mas sim com a participação ativa das massas e qual que é a forma de organizar e mobilizar as massas do processo revolucionário é a partir do que se chama de formação de bases de apoio e a construção do novo poder o que é novo poder é o estado germinal do socialismo nas áreas revolucionárias então vamos pensar o seguinte vamos imaginar uma região periférica seja no campo ou na cidade nas favelas por exemplo que não tem nenhum apoio do estado burguês para garantia de emprego renda alimentação assinamento básico saúde educação e as massas dessa região são relegadas à presença de criminosos do lumpen proletariado os traficantes que mais os oprimem do que qualquer outra coisa além disso tem que lidar diariamente com a repressão diária da polícia que é a única presença do estado na região sob o pertexto de combater o lumpen a construção do poder então ela se dá justamente na mudança da qualidade de vida dessas pessoas com a formação de assembleias populares com a participação de membros tanto da frente do partido quanto das massas locais organizando uma nova cultura uma nova economia uma nova política uma nova justiça como nos exemplos que eu já tinha citado nas guerras populares no curso do mundo então por exemplo os nachalitas eles organizam lá os tribunais revolucionários eles organizam campanhas educacionais com a população no Peru organizavam por exemplo a autossuficiência das vidas então quando você tinha uma base de apoio numa determinada região era sempre uma luta para que aquela vida se tornasse autossuficiente produzisse o próprio alimento combatesse os criminosos da região etc então é basicamente isso a partir disso se garante o apoio das massas aos revolucionários porque mostra a elas que elas tem algo a ganhar não só a promessa vazia escolada das massas ou coisa do tipo então essa ideia de popular ela é um rompimento direto com o foquismo e aqui que foi aplicado por Che Guevara mas teorizado e principal responsável por Regis Debrey não sei se exatamente assim que pronuncia mas enfim visto que a construção de focos de guerrilha como foi feita em Cuba e em outros lugares ela ignora a formação de base de apoio ela é uma mera guerrilha de militantes voluntaristas por fim a gente tem prolongada é a noção de que para se construir um novo poder e ao mesmo tempo enfrentar as forças repressivas do Estado leva-se um longo tempo para a conquista de todo o país pelo exército guerrilha popular principalmente no imperialismo atualmente as forças de repressão o exército eles são muito muito mais militarizados e muito mais potentes e fortes com uma logística muito mais científica do que no passado então a ideia de que isso leva muito tempo para se conseguir conquistar isso é essa parte da questão prolongada por isso se divide então entre as três etapas da guerra popular que eu tinha citado anteriormente que é basicamente a defensiva estratégica o equilíbrio estratégico e a ofensiva estratégica a defensiva estratégica se dá quando o exército não tem o poder de fogo para bater de frente com o exército e as forças armadas então as ações se limitam mais a lutar para construir as bases de apoio e ações de sabotagem e lutas mais de guerrilha mesmo sem um enfrentamento direto a partir do equilíbrio estratégico já se estabelece uma relação de equivalência então as forças são equivalentes já pode haver um enfrentamento direto com as forças armadas nesse sentido e por fim com a ofensiva estratégica se estabelece já a tomada de poder por meio da insurreição e assim por diante só que essa ideia então ela rompe com a noção de que bastaria na visão de Alonso um acúmulo de forças legais no momento anterior da revolução para produzir uma insurreição em todo o país e assim tomar o poder essa leitura essa teoria ela parte de uma leitura incorreta da revolução de outubro como se essa ela só se militasse ao acúmulo legal de algumas décadas até a insurreição de 17 e não quando a gente analisa a revolução de outubro ela foi uma guerra popular por incrível que pareça ela foi uma guerra algo que ninguém nega ela foi popular porque as bases de apoio já se manifestavam na construção dos sovietes dos conselhos operários na qual os operários eles já iniciavam a construção do novo poder antes da tomada do detentivo e foi prolongada porque ela dura de 1905 foi o ensaio geral da revolução até 1921 com o fim da guerra civil e a conquista total do território então isso é tido atualmente como a guerra popular prolongada que atualmente do ponto de vista maoísta é a única estratégia aliás do ponto de vista maoísta não isso aqui é realmente a única estratégia que vem sendo aplicada por partidos revolucionários do mundo inteiro você não tem atualmente revoluções que não usam guerra popular essa universalidade esse princípio científico ela é evidente inclusive para analistas de segurança tem vários documentos inclusive de gente ligada a CIA por exemplo que afirma que a única forma de você superar a guerra convencional atualmente de uma insurgência triunfar é por meio da guerra de Mao Tse Tung eles não usam o conceito guerra popular mas eles chamam de guerra de Mao Tse Tung uma evidência disso na verdade é o fato que aconteceu há pouco tempo atrás foi a vitória da resistência nacional do Afeganistão liderada pelo Talibã que conseguiu vencer uma guerra que era aparentemente perdida conseguiu vencer a maior máquina militar genocida do mundo que eram as forças armadas dos Estados Unidos e o exército afegão que era muito mais potente que o Talibã o Talibã a gente tem que lembrar é um grupo arquireacionário é um grupo feudal é um grupo proto-fascista praticamente mas que naquele contexto ele conseguiu encarnar a unidade nacional para expulsar o imperialismo e por conta disso aplicando no caso tanto a questão prolongada foi um processo que dura 20 anos em bases de apoio porque nas regiões em que o Estado afegão estava presente o Talibã eles aplicavam efetivamente a guerra popular utilizando uma ideologia islâmica e feudal mas que naquele contexto funcionou então isso é apenas um exemplo de como os maoistas veem essa questão da estratégia militar universal então agora entrando um pouco nas questões filosóficas do maoísmo o que é a teoria da contradição principalmente como a teoria da contradição do mal se diferencia da dialética anterior ou seja da dialética marxista-leninista certo assim chamada lei da contradição assim como as demais contribuições de mal para a filosofia eles foram questões mais quantitativas do que qualitativas em relação às questões anteriores então de fato você já tinha uma lei da contradição que já vinha de Hegel ou Marx e Lenin e mal vai apenas aprofundar o entendimento sobre ela não vai trazer uma nova teoria da contradição por assim dizer essa aplicação teórica vai ter uma aplicação prática ou seja esses desenvolvimentos filosóficos vão produzir várias testes que a gente inclusive já está discutindo aqui a nível prático então comentando aqui primeiramente estudando o movimento dialético da natureza da sociedade o mal concluiu que ao contrário de ser constitucionado por três leis nomeadamente a lei da contradição a lei da passagem da quantidade e qualidade e a lei da negação ele é de fato regido apenas por uma lei fundamental a lei da contradição e a unidade de luta de contrários ou seja a contradição ela é o motor de todas as demais leis e aspectos da dialética ela já guia todos eles bom e como ele interpretava isso cada contradição é composta por dois aspectos interdependentes a unidade e a luta unidade pois um depende do outro do seu oposto no caso para que possa existir então por exemplo a vida não existe sem a morte o proletariado enquanto classe não existe sem a burguesia e etc e a luta porque são mutuamente excludentes não podem ser conciliados na sociedade essas lutas podem se manifestar como contradições no seio do povo e contradições com o inimigo ou seja contradições não antagônicas e contradições antagônicas aplicando isso na prática partidária pode-se concluir que as contradições na sociedade também se expressam no partido comunista por meio de linhas distintas sendo uma marxista e outra revisionista daí surge a compreensão da luta de duas linhas e os seus métodos corretos para a resolução das contradições elevando ainda a compreensão sobre a contradição entre infraestrutura e superestrutura o mal concluiu que ainda em última instância a superestrutura é determinada pela infraestrutura o fato é que mesmo com uma base econômica mais avançada e supostamente incompatível estruturas ideológicas e políticas atrasadas podem permanecer enraizadas na sociedade mesmo depois da superação da base econômica de sustentação então por exemplo o patriarcado é uma ideologia que vem de modos de produção muito mais antigos que o capitalismo em uma visão a priori ele não deveria permanecer existindo sobre o capitalismo porque faria mais sentido ideológico explorar todos os gêneros de maneira indiscriminada entretanto o fato do patriarcado não ter sido destruído durante o processo das revoluções burguesas fez com que ele afetasse a própria articulação da base econômica do capitalismo para que a ideologia patriarcal se adequasse às novas condições sociais ou seja uma ideologia que já deveria ter sido exterminada continua inclusive é uma das bases de sustentação para o capitalismo então isso traz a compreensão de que para extinguir a ideologia burguesa da sociedade socialista faz-se necessário um combate cultural para além das transformações econômicas isso então é a base para a concepção da grande revolução cultural proletária por fim Mao traz contribuições para a teoria marxista do conhecimento ao definir então a relação entre teoria e prática na epistemologia de teoria de conhecimento pode ser sintetizada na citação pela prática descobrir as verdades e igualmente pela prática confirmar e desenvolvê-las passar ativamente do conhecimento sensível ao conhecimento racional para depois passar do conhecimento racional à direção ativa da prática revolucionária para transformar o mundo subjetivo e objetivo a prática o conhecimento e novamente a prática o conhecimento esta forma em sua repetição cíclica é infinita por sua vez então essa concepção ela fundamenta a linha de massas porque para compreender os anseios das massas e atuar politicamente a favor de seus interesses é necessário se ligar a elas constantemente na prática social então além da teoria da contradição eu acabei pegando todas as partes da filosofia de Mao mas para entender que elas não são necessariamente uma ruptura com o que já havia antes elas realmente só trazem novas noções da filosofia marxista mas elas são a base teórica onde Mao vai poder ver suas contribuições práticas perfeito então como a gente falou anteriormente se a guerra popular prolongada é o conceito mais conhecido do Maoísmo o conceito mais utilizado pelo anticomunismo é o conceito de revolução cultural então talvez o evento da revolução cultural que ocorreu na China na década de 60 e 70 talvez seja um dos eventos mais mal compreendidos da história da revolução chinesa então em primeiro lugar o que é a revolução cultural em segundo lugar o que aconteceu de fato na China na revolução cultural e em terceiro lugar há alguma crítica que os maoistas fazem ao que ocorreu na China na década de 60 e 70 você está muito certo a grande revolução cultural proletária ela é possivelmente o evento mais difamado da história chinesa todo mundo aprende pelos jornalões burgueses pelo monopólio de imprensa que foi um movimento orquestrado pelo presidente Mao para destruir toda a oposição ao seu governo seja no partido seja na sociedade teriam se formado batalhões de estudantes fanáticos que espancavam e humilhavam qualquer pessoa que se opusesse a eles intelectuais e professores eram executados monumentos históricos destruídos livros queimados porque representariam uma sociedade atrasada como que a gente explica então entretanto que logo após alguns anos aqui na revolução cultural 75% dos chineses ainda diziam se sentir nostalgia pelo período é um período que foi tão horroroso bom primeiro eu vou comentar a nível histórico como que se deu a revolução cultural depois aliás durante já já vai ser deixado claro o que que é universal o que que realmente é entendido atualmente nos processos atuais maoístas a verdade é que toda essa narrativa ela é construída em cima de alguns pilares é a falácia da inversão do acidente que você pega a exceção e toma pela regra a distorção dos fatos então você mente sobre o que a posição oficial de mal e da linha dele no partido comunista como se ele apoiasse os excessos de violência e por fim a ocultação de fatos apaga-se a maior parte do que realmente ocorreu no período a gente vai ver que essa descrição que foi dada ainda que não seja seja uma descrição mentirosa ela vai representar representar parcialmente o que ocorreu em dois anos e a revolução cultural durou dez anos certo mas enfim o que foi de fato a revolução cultural estudando então a restauração do capitalismo na União Soviética mal percebeu que ela não se deu através de uma contra-revolução aberta da burguesia mas sim da usurpação do partido comunista pela linha direita a instituição de um modo de produção socialista não elimina por si a ideologia burguesa da sociedade como a gente discute na lei da contradição e consequentemente do próprio partido além disso as massas elas ficaram impotentes perante a degeneração da ditadura do proletariado e com exceção de manifestações ideológicas e criação de grupos clandestinos não teve muito o que fazer para defender o modo de produção socialista isso não foi um mero problema do revisionismo isso foi uma deficiência da própria estrutura partidária leninista como foi discutido na questão da linha de massas o partido comunista da China o PCCH ele também demonstrava avançar muito na questão porque com a instituição do partido no poder do estado muitos haviam se acomodado e esquecido de servir ao povo como mal dizia distanciando novamente o PCCH da população chinesa e caminhando para os mesmos problemas que estavam indo o PCOS isso não eliminava só a participação das massas na política na cultura e nas fábricas como prejudicava o desenvolvimento do próprio bem-estar material delas de forma que mesmo com todos os avanços da revolução econômica a maior parte do consumo das necessidades eram atendidas só para os burocratas intelectuais chineses burocratas do partido comunista no caso Mao chegou a afirmar inclusive na época que as massas iriam se opor atrás de pessoas a tirar-lhes pedras e espancá-las com suas enxadas o que creio eu lhe servirá bem e me agradará imensamente visto isso a gente pode definir a revolução cultural como um grande movimento revolucionário dentro da já estabelecida sociedade socialista com o objetivo de acabar com a burocracia do partido comunista e colocá-la a serviço das massas de maneira a combater a contradição entre partido e massas ampliar a participação das massas na política na cultura na economia e na justiça de maneira a combater as contradições entre o trabalho intelectual e manual proletários e camponeses e cidade e campo e por fim garantir a destruição da ideologia burguesa e impedir a restauração capitalista ocorrida em todas as sociedades que chegaram a estabelecer o socialismo maldivide então a revolução cultural em duas etapas uma destrutiva e outra construtiva a etapa destrutiva deveria ser responsável por golpear profundamente a ideologia burguesa fomentar e radicalizar debates entre intelectuais alunos professores comunistas todos os segmentos da sociedade a fim de aumentar o nível ideológico das massas e preparar para a próxima etapa que seria construtiva durante essa etapa destrutiva a vanguarda revolucionária foi formada principalmente de estudantes e sua maioria defensores do pensamento de Paulo Setúr que se organizaram em guardas vermelhas e promoviam os debates e as sessões de luta sessões de luta também é um conceito importante eram as sessões de debates e críticas pessoas que terminavam sempre com uma autocrítica então sessões de luta no seio da sociedade e aqui já faz necessário desmistificar o que foi exposto no começo da fala o partido já controlava os meios de produção o poder já era controlado pelo proletariado não havia necessidade nenhuma de uma intervenção violenta nos debates Mao e a linha de esquerda no partido comunista da China deixaram explícito em inúmeras diretrizes o caráter unicamente intelectual e não violento do debate então citando diretamente aqui o documento fundador da revolução cultural o sexto ponto mais especificamente é dito isso aqui abre aspas o método o método de raciocínio com base na análise dos fatos e o da persuasão deve ser aplicado no decorrer do debate não é permitido usar de violência para submeter a minoria que defende pontos de vista diferentes a minoria deve ser protegida porque por vezes a verdade está ao seu lado mesmo se ela tiver pontos de vista errados é sempre permitido defender-se e salvaguardar suas opiniões em relação a patrimônios culturais históricos e intelectuais o PCCH publicou um decreto no dia 14 de maio de 1967 onde é dito explicitamente que todos os patrimônios todas as descobertas históricas culturais elas deveriam ser preservadas e protegidas não era uma questão de ideologia burguesa mas sim de preservação da própria história chinesa e de fato naquela época você teve várias descobertas arqueológicas que aconteciam na China que foram muito bem preservadas durante aquele período você tem às vezes a comparação da revolução cultural com os talibãs que eles destruíram aqueles monumentos do Buda budistas do Afeganistão mas na prática não na prática você teve várias descobertas vários monumentos que foram muito bem preservados pela orientação do partido além disso os estudantes eles não eram fanáticos eles não eram doutrinados passivamente eles eram estudiosos como demonstra os fatos eles eram estudiosos proponentes do debate confrontavam diretamente membros do partido burocratas de alta posição que na visão deles tinham posições erradas mesmo que aqueles membros do partido defendessem a lei do mal como afirmar um historiador abre aspas os membros da guarda vermelha não eram apenas seguidores passivos de um líder carismático mas agentes ativamente envolvidos em uma variedade de disputas ideológicas e de disputas pelo poder fecha aspas como era sabido por mal entretanto os estudantes ainda que entusiasmados e valiosos aliados eles tinham como defeito tendências subjetivistas individualistas e até mesmo egoístas ignorando as diretrizes do partido comunista ocorreram vários processos de humilhações estancamentos e mesmo execuções em público de pessoas que discordavam dos membros da guarda vermelha monumentos históricos e livros foram atacados o exército chinês interveio diversas vezes nessas situações e o mal sempre buscou centralizar os estudantes afirmando a necessidade do respeito à diversidade de ideias e afirmando que as massas não desejavam guerra civil basta lembrar que a campanha anterior da revolução cultural era que cem flores desabrochem que cem escolas de pensamento rivalizem ou seja era pra deixar que houvesse essa divergência essa diversidade de ideias como as suas orientações não foram atendidas e o aspecto positivo da etapa destrutiva já havia sido atingido ou seja o ataque radical à ideologia burguesa essa etapa foi encerrada aí no final de 1960 não lembro agora se foi 67 ou 68 mas enfim vale lembrar que mesmo nesses casos de violência esporádica jamais foram classificados como genocídio ou extermínio ou qualquer categoria do tipo os dados indicados pelos autores anticomunistas apontam que cerca de 34 mil pessoas foram executadas no contexto da época o que obviamente é algo horrível e deve ser repudiado mas só para efeito de comparação na rebelião Taiping que foi uma tentativa de revolução burguesa na China no século XIX morreram mais de 20 milhões de pessoas e enfim seus algozes nunca foram tão difamados quanto os guardas vermelhos da revolução cultural pode-se questionar daí o porquê por fim com a etapa destrutiva concluída inicia-se a fase construtiva da revolução cultural os estudantes são substituídos do papel de vanguarda e acendem em seu lugar as classes mais avançadas o proletariado campesinato foram muitas as áreas onde a revolução cultural aterou profundamente de maneira positiva para a maior parte da sociedade chinesa não vai ser possível mencionar todas aqui mas vou falar de algumas mais notáveis na área educacional por exemplo após os problemas da etapa anterior os comunistas acharam necessário que os intelectuais e estudantes aprendessem com as massas e vários foram mandados para o campo a fim de auxiliar os camponeses a conhecer sua realidade e seus anseios em um de massas a mais importante campanha nesse sentido foi a dos médicos de pés descalços na qual os estudantes de medicina com 3 anos de curso eram realocados para trabalhar em áreas rurais que apresentavam doenças medievais e altos índices de mortalidade o Mao dizia que o nosso curso de medicina quase metade dele está sendo destinado para estudar doenças que nem existem na China então vamos diminuir o tempo de curso e vamos mandar os estudantes para o campo para auxiliar nessas doenças muito mais urgentes o resultado disso entre outros fatores claro foi a redução de 18% da taxa de mortalidade em toda a China isso é um dado bem importante em relação daí a própria formação estudantil milhares de estudantes de colégios secundaristas foram formados em todos os países com amplo acesso de todos os vestibulares e testes para ingressar em cursos superiores foram abolidos e a seleção era feita pelo desempenho apresentado pelo jovem em seu trabalho com o campesinato como descreveu o Dom Pinham que foi um historiador e camponês que viveu durante toda a revolução cultural na sua vila onde a maior parte da população era analfabeta cerca de 70% das crianças puderam completar o ensino médio após a construção das escolas populares durante esse período nas fábricas que provavelmente é o mais importante para a gente o nível de democracia e controle operário da produção avançou a níveis próximos do que se imaginaria de uma sociedade comunista a criação dos chamados grupos de gestão operária compostos pelos proletários da fábrica em questão dava participação ativa dos trabalhadores no planejamento e nas formas de produção que seriam executadas a técnica então ela não ficava restrita à posição dos engenheiros dos economistas e dos membros do partido mas sim de todo o povo avançando contra a contradição daí entre trabalho manual e intelectual além disso quando um gerente ou burocrata tomava atitudes incorretas este era chamado ao debate pelos grupos citados que era constrangido e convencido a mudar suas atitudes do contrário seria substituído isso é diferente por exemplo do que acontecia na União Soviética onde os proletários até tinham voz para criticar e depor os seus superiores mas na via de regra quando eles criticavam os gerentes só ia a polícia lá e entendi o cara então era uma maneira mais jurídica e policial e não corretiva e reeducadora como foi feita na China na cultura então as massas elas tomaram parte ativa na produção de filmes peças de teatro poesias e músicas um filme muito emblemático que representa isso é um contendo com várias ideias que pode ser assistido em inglês coletivo em inglês no caso pelo YouTube nele todos os autores e produtores e pessoas que participaram do filme são camponeses trabalhadores comuns não havia um artista profissional propriamente contra o machismo racismo demais preconceitos da sociedade burguesa foram criados inúmeras instituições e movimentos populares para encabeçar esse combate inclusive contra o trabalho doméstico e assim por diante membros do partido tinham medo de agirem incorretamente ou em interesse próprio sabendo que sofreriam retaliações e constrangimentos por parte das massas o maior exemplo disso provavelmente foi a formação da comuna de Xangai onde as massas decidiram que o partido lá estava agindo contra os interesses do povo e formaram basicamente uma comuna de Paris na China onde a gestão era muito próxima do que seria possivelmente uma sociedade comunista desafiando diretamente o partido bom esses foram apenas alguns aspectos importantes desse movimento tão amplo que foi a revolução cultural mas só os mais interessantes se comentaram e agora vamos para as perguntas principais por que a revolução cultural não triunfou mesmo sendo tão avançada porque como a gente vai comentar posteriormente houve um golpe do Estado da China tomaram o poder e as massas não conseguiram reagir como que resolve esse problema a revolução cultural não era para impedir a restauração capitalista por que houve a restauração capitalista a resposta para essa pergunta ela difere entre o que é a linha de centro e a linha de esquerda dentro do MCI que eu tinha comentado para a linha de centro dá-se um enfoque principalmente a partir dos documentos do PCI maoísta que o motivo da derrota foi a incapacidade do PCCH de romper totalmente com os erros e métodos burocráticos que expressavam no partido anteriormente principalmente em relação a superar o culto à personalidade de mal porque é visto que o culto à personalidade continuou na época da China durante a revolução cultural e que seria necessário então uma superação desse culto à personalidade e uma verdadeira aplicação da linha de massas para que a linha de esquerda conseguisse conduzir a luta de duas linhas corretamente porque o que mais servia por exemplo eram os revisionistas usando a figura de mal a posição de mal para combater a linha de esquerda que representava de fato o que mal defendia então essa é a posição a princípio da linha de centro é um debate que vai lembrar se está se desenvolvendo no momento já a linha de esquerda ela argumenta que desenvolvendo ainda mais a noção da militarização do partido que eu tinha comentado ali nos três instrumentos da revolução era necessário a formação do que o presidente Gonzalo chamou de mar armado de massa o que é isso? a formação de milícias populares por todo o país capazes de cercar o próprio exército guerreiro e o partido garantindo que a linha proletária continue prevalecendo então isso impediria por exemplo que a linha de massas deixasse de ser aplicada sequer por um segundo impediria o revisionismo de vencer porque o fato é que as massas elas ficaram desmobilizadas após a morte de mal elas elas tinham o poder de depor membros do partido elas tinham o poder de criticar membros do partido de poder corrigir a linha do partido enquanto o mal estava no poder porque permitia isso com a morte dele elas estavam desmobilizadas elas estavam fragilizadas então você teve até grandes protestos contra isso mas frente ao poder do exército houveram grandes repressões contra as massas que defendiam o pensamento mal de setor e de fato se consolida daí o biblionismo na China um consenso entre ambas as linhas é que a revolução cultural foi iniciada muito tardiamente que nas próximas experiências é necessário seriam necessárias incontáveis revoluções culturais até o comunismo ou seja desde o início do processo revolucionário até que se atinja a sociedade sem estado sem classes e tal seria necessário inúmeras revoluções culturais para que a linha de massas continuasse sempre sendo mantida e assim então se impediria o processo de contra-revolução então por último a gente tem a luta de duas linhas dentro do partido então a pergunta que eu quero fazer além de o que é a luta de duas linhas é como isso se articula com o princípio de centralismo democrático perfeito primeiramente é necessária uma demarcação a luta de duas linhas em si não se trata de uma novidade na condução do partido comunista mas sim uma constatação de algo que já se manifestada mas não era entendido corretamente assim como Marx não inventou a luta de classes ele apenas constatou cientificamente sua existência o mal fez com a luta de duas linhas que é basicamente a luta de classes dentro do partido pois bem como eu tinha comentado na questão da lei da contradição mal viu se tudo é contradição o partido comunista também o é ou seja as contradições da sociedade se refletem nas disputas internas do partido revolucionário assim se constrói três linhas uma de esquerda uma de direita e outra de centro cada qual representando os interesses de classes específicas a nível político ideológico as linhas incorretas dentro do partido nesse sentido elas não podem ser compreendidas como uma mera divergência teórica ou como uma conspiração externa para sabotar o partido mas precisamente como uma expressão de uma determinada classe nesse caso a burguesia dentro do partido durante o socialismo a burguesia é eliminada economicamente então em todos os países socialistas a via de regra não existia mais a burguesia enquanto classe econômica porém a ela como foi abolida resta lutar por políticas que buscam a restauração do capitalismo dentro da sociedade socialista e a partir disso então que a luta se desenvolve isso ocorreu em praticamente todos os movimentos políticos da humanidade mas se limitando apenas aos partidos comunistas basta lembrar no desenvolvimento da luta do PCOS Lenin e Stalin representando a classe proletária tiveram que lidar com as linhas da burguesia de Trotsky Bukarin Kamenev e outros que efetivamente representariam a restauração capitalista da União Soviética casos implementados como foi o caso de Bukarin por exemplo o que vai além dessa constatação de Mao e o seu real valor para o movimento maoísta é a condução correta da luta de duas linhas de maneira a garantir a hegemonia da linha de esquerda e não permitir a vitória do revisionismo enquanto a luta se manifestar de maneira não antagônica ou seja passível de resolução pelo debate e convencimento é necessário aplicar o método de unidade crítica unidade o que é isso se opondo tanto aos métodos de burocrático de silenciar as linhas e de expulsar os que discordarem do que mantiverem a sua posição seja incorreta ou incorreta e também se opondo ao fracionismo desagregador de Trotsky que a qualquer divergência racha um partido racha um internacional racha tudo é necessário forjar a unidade por meio da dura luta e crítica pela linha correta apenas assim o partido consegue se desenvolver qualitativamente e melhorar sua política no decorrer do tempo uma vez que a contradição se torna antagônica obviamente a linha revisionista de fato está ameaçando a existência do partido ou esteja abertamente ligado com a reação cabe o processo de expulsão como ocorreu em vários casos na União Soviética para lembrar Bukhara e Trotsky existem hoje previdencias muito concretas de que eles estavam ligados a processos terroristas na União Soviética e portanto houveram essas expulsões ao contrário do que afirmam por exemplo linhas marxistas ortodoxas em especial rodeaístas esse princípio de condução da luta de duas linhas não contradizem nada o seu ferro democrático se usa muito o exemplo da luta que Lênin teve durante o décimo congresso contra a existência de frações como um exemplo de que não seria permitido linhas no partido entretanto o que Lênin combateu e proibiu foram grupos formados de maneira orgânica grupos que estavam para além do partido que expressavam posições políticas abertamente sectárias e dictacionistas não concordavam por exemplo com as diretrizes internas não conformavam então meramente uma linha política diversa da mesma forma Stalin conviveu por anos em luta ideológica contra as concepções erradas de militantes de linha direita e os expurgos só aconteceram quando as relações desses militantes com grupos terroristas e sabotagem ao país foram comprovadas então aí vai dizer que Stalin não cumpriu o centralismo democrático porque não expulsou o Karen na primeira divergência que teve não então de fato negar a luta de duas linhas e adotar a burocracia como método apagando as opiniões divergentes apenas vai garantir que o partido vai se estagnar não vai ter nenhum desenvolvimento novo nenhuma ideia nova e vai facilitar o caminho para a direita usurpar o poder porque uma vez que a direita vencesse digamos assim o debate partidário eles iam utilizar os métodos burocráticos para expulsar a linha de esquerda e restaurar o capitalismo que foi o que aconteceu na União Soviética e na própria Albânia de Rodia que criticava tanto a luta de duas linhas foi o que ocorreu então é isso isso é a luta de duas linhas tanto na sua concepção quanto descoberta quanto no método correto de se conduzir ela perfeito então essas foram as principais contribuições do maoísmo como etapa superior do marxismo-leninismo como vista pelos próprios maoístas e aí para encerrar eu queria fazer uma última pergunta para esclarecer algo que as pessoas por incrível que pareça associam muito que é algumas pessoas acreditam que maoísta é uma pessoa que apoia a China então a pergunta é de que maneira os maoístas enxergam a China contemporânea certo essa posição de que quem é maoísta apoia a China parte já do princípio que existia nos anos 60 e 70 do pensamento Mao Tse Tung que era efetivamente a posição pró-China do movimento comunista internacional mas como a gente já viu aqui isso o maoísmo surgindo inclusive depois a ascensão de Deng Xiaoping e tudo mais ao poder não corresponde à realidade então falando sobre a China após a morte do presidente Mao tem um golpe de estado em outubro de 1976 a linha de direita toma o poder da China a partir principalmente de Hua Gu Feng e Deng Xiaoping a esquerda é aniquilada dentro e fora do partido as massas que se opuseram a esse processo foram reprimidas e o PCCH inicia efetivamente o processo de restauração do capitalismo com o anúncio das chamadas quatro modernizações que efetuavam a restauração da propriedade privada e incentivavam o capital estrangeiro a investir no país pois bem atualmente os maoístas eles argumentam que a China ela é capitalista e não só capitalista como também imperialista vamos analisar cada uma dessas afirmações isso aliás para ficar claro isso inclusive é um consenso nas três linhas seja na linha direita esquerda ou centro é um consenso de que a China atualmente ela é um país imperialista então quanto a isso não se tem debate o modo de produção capitalista como a gente já tinha falado anteriormente ela é definida pelas relações de propriedade de produção então se a burguesia é proprietária do aparato produtivo enquanto o trabalhador dispõe da sua força de trabalho recebendo um salário para tal país capitalista se um país possui a maior parte da sua produção conduzida sob essas circunstâncias pode-se concluir que se trata de um país capitalista abstraindo então no primeiro momento o caráter da propriedade estatal se ele é ou não socializado porque vale lembrar que a propriedade estatal não necessariamente é socializada ou socialista vamos avaliar os dados fornecidos pela revista The Economist em 2014 a partir deles a gente pode ver que a participação de empresas estatais nas operações comerciais chinesas em ativos é de 40% nos lucros é de 20% e no emprego ou seja na participação do trabalho que é a mais importante de 10% ou seja a propriedade privada é majoritária em todos os aspectos do que a propriedade estatal na China e ainda assim as empresas estatais são importantes na China inclusive com monopólios e tudo mais mas quais as relações de produção que vigoram nessas empresas cito aqui então um dos presidentes da China ou ex-presidente da China antes de Xi Jinping Zheng Zemin em que ele afirma abre aspas todas as empresas estatais coletivas e outras entrarão no mercado para isso foi preciso modificar os mecanismos de funcionamento das empresas estatais especialmente as grandes e médias em peri-las para o mercado buscando a harmonização das relações entre o direito de propriedade e de gestão a separação entre as funções governamentais e as empresariais e a concretização dos direitos de autonomia das empresas para fazer com que elas sejam protagonistas na competição e no mercado operem de forma independente responsabilizem-se por seus lucros e perdas desenvolvam-se com recursos próprios e se controlem por si mesmas portanto mesmo as empresas estatais possuem o funcionamento de uma empresa capitalista não uma empresa socializada ou qualquer coisa do tipo e não se verificou grandes mudanças ao que eu saiba com a entrada de Xi Jinping nessa questão da condução da empresa estatal indo então para a categoria de imperialismo a gente tem que lembrar a definição de Lenin então abre aspas aqui as principais características de um país imperialista primeiro a concentração da produção e do capital atingindo um grau tão alto de desenvolvimento que cria monopólios os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica segundo a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação sobre a base deste capital financeiro da oligarquia financeira três a exportação do capital diversamente da exportação de mercadorias adquire uma significação particularmente importante quarto formam-se as uniões monopolistas internacionais de capitalistas que dividem o mundo em si cinco termina a divisão territorial do mundo entre as maiores potências capitalistas avaliando então os principais pontos vamos verificar se a China tem um capitalismo monopolista se esse capitalismo monopolista exporta capital para semicolones e se a China participa atualmente da repartilha do mundo em luta contra as demais potências imperialistas no sentido de expandir a influência chinesa expandir o imperialismo chinês ao redor do mundo vamos analisar essas três questões primeiro todo o crescimento industrial exorbitante da China sobre a base da propriedade privada que já foi comprovada anteriormente já é uma forte constatação que a China é um país formado por monopólios mas vamos além se a gente utiliza os dados da revista Fortune que ranqueia os 500 maiores monopólios do mundo vemos que a China já ultrapassou os Estados Unidos em 2020 quanto a maior classificação são 124 empresas monopolistas estatais ou privadas que aparecem nos dados então a China efetivamente tem um capitalismo monopolista segundo a China atualmente ela é um dos países que mais exporta capital para o resto do mundo considerando os dados da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento de 2019 a China só fica atrás dos Estados Unidos em proporção de estoque global com um total de 3.9 trilhões investidos no exterior considerando aí a China agregada a Hong Kong se a gente separa apenas a China o valor cai para 2.1 trilhões que ainda é absurdo se considera aqui a China agregada a Hong Kong porque é muito comum isso inclusive é notado pela ONU que devido às taxas que existem na China empresários chineses vão para Hong Kong para a partir dali fazer as transações comerciais já que lá não existe tantas taxações sobre isso mas conformam ainda empresários chineses que fazem parte da nação chinesa digamos assim independente da ideologia que se queira dar para isso ou seja cooperação desenvolvimento de países pobres não muda o fato que é exportação de capital exportação de capital de um país potência para países pobres ou seja é um capital imperialista e terceiro fim em relação a partilha do mundo isso é menos evidente porque nunca houve nenhuma intervenção militar chinesa em qualquer outro país para assegurar a influência chinesa ou qualquer coisa do tipo entretanto a realidade muda quando a gente fala da repartilha econômica política e ideológica a gente tem que lembrar que inclusive de vários países que nunca invadiram outros como por exemplo Noruega continuam sendo países imperialistas mas não tem também essa sede pelo poder militar e sim fazem parte da repartilha ideológica e econômica é sabido que o atual projeto da nova rota da seda irá atuar em mais de 70 países na Ásia África e Europa com projetos de 4 a 8 trilhões de dólares de investimento por meio de desenvolvimento de infraestrutura de transportes comunicações de exportação de capitais tanto via investimento quanto via endividamento de contrato de longo prazo para exportações e importações e exploração local a China se consolida nessas regiões toda a sua influência e cria de fato uma nova partida do mundo entre potências imperialistas a África não pertence mais a Europa praticamente a África pertence à China qualquer analista geopolítico hoje sabe disso a China está efetivamente ocupando aqueles espaços que o colonialismo deixou em aberto então essa é a posição maoísta que existe sobre a China é um país capitalista é um país imperialista e está se conformando como uma das novas superpotências imperialistas junto com os Estados Unidos pois bem então depois desse aulão fantástico aí do João Pedro espero que vocês todos tenham aprendido tanto quanto eu nós vamos disponibilizar uma bibliografia bastante extensa a respeito de todos os temas tratados aqui na descrição desse vídeo barra áudio considerações finais? gostaria novamente de agradecer a todos os ouvintes agradecer novamente a você por estar proporcionando esse espaço para esse debate de ideias para esse estudo e espero que esse podcast possa contribuir para a formação para o entendimento de várias pessoas em torno do que é maoísmo e do próprio movimento comunista internacional atualmente é isso então um abraço para todo mundo e até a próxima